Salve, Muitos e Beleza, sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza, Zé? Adoro! Bom, vocês estão vendo aqui o pessoal aparecendo aqui, ó, nos comentários, na Twitch, tá bom? Porque eu estou fazendo esse vídeo lá, se você ainda não me acompanha, por favor, link na descrição, me segue lá também, que você me ajuda pra um caramba, tá? Mas, pelo qual eu estou fazendo aqui a live com eles no dia que eles estão vendo esse vídeo, e vocês estão vendo agora no YouTube, né, live, né? É porque eu estarei vendo um vídeo bem longo, gente, muito longo, tão longo quanto a minha espada, ui, ui! Então, bora assistir aqui, um vídeo lá do canal do Clark, o nome do vídeo é... Resume de todos os bandags, lá do canal do Clark, como eu vim falar pra vocês, então não vão perder muito tempo, tá bom? Só vou pedir pra vocês deixarem o seu like pra poder ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativam o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E aí, tem a poderosa Black Shark tá aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinho me dando visualizações, e aí você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão? Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro React? É claro, depois da vinheta, valeu, uai! Alexandre Mária! Vamos lá! Ui, que delícia! A história começou quando um relógio esquisito, brudou no pulso dele e vem do lado infinito, e agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10! Por isso hoje, neste canal, o Ben 10, mais conhecido como o melhor desenho do Cartoon Network, que gerou um monte de comerciais... É vero! Oi! Ei! Desculpa, eu só vou pegar o meu almoço. Então, você deve ser o... Caraca, mano, hein? Ben, isso! Confesso que eu gostava mais dessa voz no Batman do que a voz atual, se bem que tá legal também. Zoeira! Pode me dar um autógrafo? Você quer o meu autógrafo também, quer dizer... Um monte de brinquedos e um monte dessas coisas aí que eu não sei como descrever com palavras. Enfim, aqui conhecemos Ben. O Leste é um autorado que vai passar as férias com seu avô Max e com sua prima Gwen, com quem, inclusive, ele não se dá muito bem. Chata! Idiota! Alguma coisa me disse que será um longo verão. Bem longo, ruim. Depois aí vai uma pausa pra falar sobre minha vida pessoal. Porque, mano, eu lembro que quando criança eu assistia Ben 10 no SBT com a minha prima chamada Rayana. E do mesmo jeito que o Ben encrenca com a Gwen aqui, eu encrencava com ela lá. Nossa, coincidência. Aliás, hoje essa minha prima tem dois filhos pequenos e eu vou obrigar os dois a assistir Ben 10. Aceita que dói menos, Rayana. Bom, enquanto o Ben tá acampando, no espaço tá rolando uma briga muito louca. Porque tem o tal de Vilgax querendo um objeto em forma de relógio chamado Omnitrix. No meio dessa briga em busca do objeto, o Vilgax acaba ficando tudo ferrado. E o tal Omnitrix acaba caindo justamente onde o Ben está e gruda no pulso dele. Gruda e não sai mais. Mexendo num relógio, o Ben se transforma em um ser alienígena que bota pra quebrar. E aqui percebemos que esse relógio é ultra poderoso. E a palavra ultra poderoso, como o leque de 10 anos, não combina muito bem. Então, já viu, né? O Ben vai fazer muita merda ao longo dos episódios começando por agora. Pois sem querer ele causa um puta incêndio em uma floresta. Diferente de vários outros clichês convencionais de filmes e desenhos de super-heróis, Aqui, o Ben não tenta esconder nada de ninguém. Então, a Gwen fica sabendo, o Vomax fica sabendo. E juntos, eles enfrentam os primeiros inimigos, que são esses robôs mandados pelo próprio Vilgax pra tomar o relógio. Ok, ok. O Ben derrota os primeiros inimigos e, bom, bora lá conhecer o relógio. Bora. Apesar de não poder ficar transformado para sempre, porque o relógio meio que descarrega, e também de não poder escolher... Pior do que meu celular, antigo. Porque o relógio é todo bugado. O Tênison ganha o poder de se transformar em 10 aliens diferentes. E esses aliens são... Chama, o alien que tem poder de fogo. Besta, o alien que não enxerga, mas tem um sentido aranha e é forte. Diamante, um alien que... É, é um diamante. Na infância era o meu preferido. XLR8, o alien que tem poder de super-heróis. O meu preferido era esse. Massa Cinzenta, o alien que tem super-heróis. E o Quatro Braços. Na infância era o que eu menos gostava. Eu acho que era porque eu era e ainda sou burro. Quatro Braços. O alien que... Tem quatro braços. Meu sonho. Insectoide. O alien que é um inseto, voa e tem poderzinho de gosme. Eu também não gostava dele na infância. Aquático. O alien que respira embaixo d'água e etc. Fantasmático. O alien que é um fantasma. Por último, mas que não é o último. Ultra T. Um alien que tem o poder de controlar eletrônicos e etc. Esse eu gostava pra caramba. Não sei por que eu tô falando gostava no passado. Eu gosto. Gosto pra caramba. Como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o bem começa a ajudar as pessoas e combater o crime. Então, aqui começa a aparecer uma porrada de vilões. Vilões como o Doutor Animal, que deixa os animais gigantes e os usa para... Para conseguir o que quer. O que eu acho mais engraçado nesse Doutor Animal é que ele é puta inteligente, cria uns bagulhos que trazem os animais pré-históricos de volta à vida, o que lhe renderia aí no mínimo um prêmio Nobel, mas mesmo assim o cara não tem dinheiro nem pra pagar o aluguel. Eu ia entender. Pague o aluguel. O meu dinheiro é pra minha pesquisa. Mas não importa, porque o bem o derrota. Pelo menos na cadeia ele não vai precisar pagar nada. Boa bem. Outros vilões que o bem enfrenta são esses robôs que foram mandados pelo próprio Vilgax. Um deles, inclusive, é da mesma raça do alien que o Tennyson tem no relógio. As várias faças de mim. Mas não importa, porque com a ajuda do outro diamante, que na verdade era do bem, o bem os derrota e ainda ganha um presente. Por que só você fica com as paradas maneiras? É porque a série se chama Ben 10. Né? O Gwen 10. Exatamente. Certo dia, o Ben conhece o Kevin, um moleque vagabundo que tem poderes de aberturação. Kevin Cracudo. E como o Ben é outro moleque vagabundo com poderes, juntos eles fazem um monte de merda. No entanto, o Kevin quer fazer coisas muito pesadas, como matar pessoas pra roubar e etc. E como o Ben não curte essas paradas, o negócio do Ben é crime leve, eles acabam brigando. No meio dessa briga, o Kevin meio que absolve um alien do Ben, tenta roubar o relógio dele, mas não importa, porque o relógio joga um tipo de campo de força contra o Kevin e ele sai correndo. Boa relógio. Dias depois, temos um grande sinais de evolução e desenvolvimento de personagem. Pois o Ben vê que tá ficando perigoso ficar perto da Gwen e do Vomax, e decide ir embora. Eu gosto muito disso, cara, porque é um moleque de 10 anos que faz coisas de um moleque de 10 anos, mas ao mesmo tempo ele não é burro e tem consciência das coisas. Então, adeus Vomax e Gwen. Pois não, mas por enquanto. Isso é engraçado, de todos os super-heróis que começam assim, quando tem um super-poder assim, né, que não entende. Porém, não importa, porque no final do filme derrota outro alien mandado pelo Vilgax, com a ajuda do Vomax e da Gwen, e percebe que, unidos, eles são mais fortes. Boa família Tennyson. A união faz a força. Enfim, durante os episódios, o Benio começa a derrotar outros vilões sem muita importância para a trama principal. Um desses vilões é um mago que quer roubar um livro de feitiços poderosíssimos. Esse mago acaba sendo derrotado com facilidade, e a Gwen fica com um pouquinho de inveja do Ben. Né? Eu só estou dizendo que não derrotou o feioso sozinho hoje, tá legal? Eu tirei você de uma furada. Mas será que alguém me notou? Gwen, eu já disse que o nome do desenho não é Gwen 10. A inveja é o que dói menos, tá bom? Como prêmio de consolação, o Ben dá esse artefato que pertencia ao mago para a Gwen. E em paralelo a isso, o vilão acaba fugindo, consegue roubar o livro de feitiços, e vai atrás do artefato que está com a Gwen. Porque, adivinha só, esse artefato é mágico. Enquanto isso, com o objeto em mãos, a Gwen se torna uma heroína e começa a dizer que o Ben está com inveja dela e vice-versa. Enfim, não importa. Por fim, a galerinha do Ben vence e a Gwen decide... Galerinha do Ben, entendeu? Do Ben, Ben 10. Não quer mais saber dessas coisas de magia. Não sabe ela o que vai acontecer mais pra frente. Né? Ok, ok. Depois do Ben enfrentar um monte de vilões de merda, chegou a hora dele enfrentar o vilão dos vilões, Vilgax, que agora está recuperado e vai pessoalmente atrás do Ben. Enfim, nos conhecemos. O ser que me dá tanto... O Rentão invençou. Ih, rapaz. Começou a porrada. Ó, pau quebraram. Eita, pô. Pega pau do... Esse é o Thanos de Rentão do Ben 10, tá ligado? É, o Ben consegue atrasá-lo, foge, e no meio da fuga, o Vomax fala... Bem, acredita em mim, você não vai querer comprar briga com o Vilgax. Mas peraí, como é que o Vomax sabe que o nome do vilão é Vilgax? Por que será? Bom, eu não sei. Na verdade eu sei, mas eu não quero contar agora. Vou fazer de conta que eu não sei. Como o Vilgax é um puta vilão foda, ele consegue capturar o Ben sem muita dificuldade. Em paralelo a isso, finalmente descobrimos o segredo do Vomax. E além de ser um cara muito responsável, porque convenhamos, se o teu neto tá com um relógio boladão no pulso, sendo caçado por uns robôs que querem matar ele, o que é que tu faz? Avisa aos pais dele? Não. Continua curtindo as férias de boa. Melhor avô do mundo. Esse cara é um exemplo. Mas então, além de ser um exemplo de vovô, o Max é um encanador. Ontem mesmo ele tava aqui consertando minha filha. Tá bom, chega de piadinha de tiozão. Na verdade, os encanadores eram meio que policiais intergalácticos. Eles protegiam a Terra contra ameaças alienígenas. Ou seja, o Votênison e o Vilgax já são velhos conhecidos de muitos e muitos anos atrás. Me chamaram pra fazer parte desse negócio aí, mas eu não quis não. Achei muito trabalho pra um poder imensurável como o meu. Aham, sei. Infelizmente, não iam saber lidar comigo, não. Eu ia mandar em tudo lá e ia causar problemas. Deixei com o vovô Max, que é melhor. Com a ajuda da família, o Ben consegue escapar. No entanto, o Vilgax é foda, moleque. Então ele captura a Gwen e o vovô e faz o Ben escolher entre eles ou a sua própria vida. Beninho, então, decide se entregar. Porém, entretanto, todavia, o Ben consegue escapar transformado no Chama e a nave do Gax explode. Ele morreu? Bom, digite não se você achar que não e sim se você achar que não. Enfim, as férias prosseguem. O Ben continua combatendo o crime. Libera um novo alien chamado Bala de Canhão, que tem o poder de rolar muito rápido. E em determinado momento, ele acaba se deparando com o Chama do Mal. As várias faces de mim. Não, não é as várias faces, porque na verdade, esse Chama é o Kevin. É o Kevin. E agora tem o poder de se transformar nos próprios aliens do Ben. Pois ele absorveu muita energia do relógio no último encontro dos dois. Então rola uma porradaria muito louca, mas o Kevin acaba levando a pior e caindo dentro do rio. Ele morreu? Bom, digite sim se você achar que sim e sim se você achar que não. Se você digitou sim, saiba que você está errado. Pois o Kevin tá vivo, virou uma aberração, cai na porrada contra o Ben e no meio da briga, ambos são abduzidos e vão parar em um coliseu onde são obrigados a lutar por sua própria vida e para a diversão de uma plateia. Cara, eu amo esse episódio. E é aqui que pela primeira vez, Ben e Kevin são obrigados a trabalhar juntos para enfrentar outros aliens. É vero. Por fim, eles conseguem derrotar o chefe do local e o Kevin continua tentando matar o Ben. Porém, com a ajuda de um alien que foi ajudado pelo Ben, o Tênis consegue voltar para a Terra e o Kevin fica vagando pelo espaço. E aí, será que ele morreu? Digite não se achar que não. Tá bom, não precisa digitar mais nada. Eu cansei. Bom, o Ben começa a combater o crime, combater o crime e combater o crime. Mas não só o crime, como também aliens. E falando em aliens, em determinado momento ele libera um novo, chamado Cipó Selvagem, que tem poderes de... Isso aí é brabo também. Ele estica, solta um gás que faz mal aos inimigos, etc e etc. Eu também solto um gás que faz mal para qualquer um que estiver perto na hora. O Ben que protagoniza coisas legais aqui? Porque lembra da Gwen, a prima dele? Então, ela acha outro artefato mágico e o mesmo vilão mágico de antigamente, agora acompanhado de sua prima, chamada Feiticeira... Acaba indo atrás dela para tomar o artefato. Em determinado momento do episódio, eles até tomam. Porém, a família Tennyson vai lá, destrói o artefato e resolve a parada. Uma coisa que me chama a atenção nesse episódio é que a Gwen toma o bastão do mago e ele diz que o bastão só funciona nas mãos de um mestre em magia. Mas pasmem, meus amigos, porque funciona nas mãos da Gwen. Ou seja, seria ela uma mestre em magia? Ou mestras? As aventuras do nosso menino Benio continuam e depois de ele enfrentar e vencer outros vilões menos relevantes, vemos que o Kevin tá vivo e o Vilgax também. E pior ainda, eles fazem uma parceria e vão atrás do Ben. No meio da porradaria, o Vomax consegue usar uma arma que os manda para outra dimensão. E o problema é que o Ben também vai parar nessa outra dimensão. Depois disso, quem decide entrar nessa dimensão nula para salvar o Ben é a Gwen. Lá ela é capturada pelos vilões e o Ben faz um acordo dizendo que se eles a libertarem, o relógio é deles. O Kevin então tira o Omnitrix do braço do Ben e sai na porrada com o Gax para ver quem fica sob a posse do relógio. Por fim, quem acaba ficando com ele é a Gwen. No entanto, ela joga para longe e enquanto os vilões vão atrás, ela e o Ben sem o Omnitrix saem na dimensão paralela. E é aí então, meus caros, que o Gax consegue finalmente pegar o relógio. Ou será que dá? Trolei! Sim, não era o relógio. Na verdade, a Gwen enganou todo mundo e o Omnitrix continuou sob a posse do Ben. Com o Kevin e o Gax presos na dimensão paralela, as férias da família Tennyson continuam. E aqui temos, para mim, um dos episódios mais marcantes do desenho. Bem, 10 mil. Nesse episódio, o Aguenta... Esse foi legal. Eu achei maneiro pra caralho isso aí, mano. ...leva as crianças para o futuro. E aqui conhecemos Ben 10 mil, o herói mais poderoso do universo. Bom, no futuro, a galeria do Ben luta contra o doutor animal do futuro e com o próprio Vilgax do futuro. E, obviamente, eles vencem. No final, a Gwen adulta revela que levou eles pra lá para que o Ben adulto caísse na real. E deixasse o trabalho como super-herói mais de lado. Que ele passasse a ter mais tempo para a família. Cara, eu gostei muito desse episódio, cara. Na moral. Enfim, de volta ao passado, a família Tennyson começa a derrotar... Tinha que continuar daí. ...sem muita relevância. Um desses vilões, inclusive, é a própria feiticeira. Porém, não importa. Porque depois de enfrentar um lobisomem alienígena e coletar o DNA dele pro Omnitrix. Enfrentar uma múmia alienígena, coletar o DNA dela pro Omnitrix. E coletar também o DNA de um alien chamado Eletromagnético. Chegamos, finalmente, no último episódio da terceira temporada. Eu tinha esquecido disso. Ela é quem estava batalhando contra o Vilgax naquele primeiro episódio. Ela revela também que o seu intuito era entregar o Omnitrix ao próprio Mestre. Ela tinha um corpo imaneiro, mano. Já que ele era o melhor encanador de todos. Como sabemos, o plano inicial dela não deu certo. E apesar de, inicialmente, ela ficar com raiva. Já que, pra ela, o Ben é apenas uma criança chata. No final desse mesmo episódio, ela percebe que está errada sobre o nosso menino Benio. E até libera um novo alien pra ele que tem o poder de... Comer. Sim, comer. Comer tudo. Literalmente comer. Esse é o seu poder. Que merda, hein? Por fim, ela vai embora e pede pro Max ir com ela explorar o universo. Mas ele diz que as crianças são o seu universo. Então, adeus, alienígena. Eu espero ver você em breve. Passou o rodo na alien, ó. Esse cara é brabo, hein? A alien tem que tentar pôr na cabeça. E depois de enfrentar mais vilões que querem o Omnitrix, ele libera um novo alien chamado Clone que tem o poder de se multiplicar. Enquanto isso, a agüência se aperfeiçoa mais ainda com seus poderes de magia. E agora chegamos, finalmente, na reta final. Bom, um monte de vilões derrotados pela família Tênis no passado se juntam e formam um grupo chamado Os Dez Negativos. O líder desse grupo é um encanador que no passado foi expulso da equipe por roubar tecnologia alienígena para usar para o seu benefício próprio. O que ele quer é roubar uma parada muito poderosa da série dos encanadores. Porém, mesmo que com dificuldades, Benio e sua turma conseguem detê-los. No último episódio, as férias terminam, o Ben volta pra casa e, consequentemente, para sua vida de fracassado na escola. Voltando pra casa, ele é atacado pelo próprio Vilgax, que aparece exatamente do nada, sem explicação alguma. Não precisa. O Gax ameaça o pai dele. O Ben se transforma em um alienígena. E junto com toda a família Tênis, eles finalmente vencem o Gax de uma forma bem decepcionante. Eu realmente esperava mais desse último episódio. Enfim, a verdade é que esse último episódio nem canônico é. Ou seja, ele nem faz parte da linha do tempo original. E por isso, agora veremos o que acontece no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix. Pois ali se encontra a verdadeira final da série clássica. Esse filme mostra que depois de tudo aquilo que aconteceu no penúltimo episódio do desenho, o relógio ficou totalmente descontrolado e entrou em uma forma de autodestruição que destruiria o universo. É aí, então, que aparece o Tetrax, mais conhecido como o diamante que ajudou o Ben lá no começo de tudo, e o leva até o Asimuth, o criador do relógio. Eu acho que eu vi isso, hein? O que está de volta é o Vilgax. Como? Eu não sei. Parece que para o filme isso não é importante. Sendo que é importante o filme, ouviu? O criador do relógio acha o Ben um bobão, então ele não quer ajudar. Mas depois ele vê que o Ben não é um bobão, o ajuda e ainda libera um alien gigante para ele. Por fim, o nosso menino Ben ele mete a porrada em todo mundo, incluindo no próprio Vilgax. E fim. Essa foi a história do Ben 10 clássico. Nossa. Considerando que você já assistiu ao vídeo do Ben 10 clássico, agora vamos a Ben 10 Força Alienígena. Gostei do Força Alienígena para caraca. Para mim, é melhor do que o original. Hum. Aqui continuamos com a história do Benio, que agora... Supremacia também, agora eu fico em dúvida. O relógio está vivendo tranquilão, até que certo dia é atacado por um alien esquisito na máquina mistério do Vomax. Ao derrotar esse primeiro alien, o Tennyson se dá conta de que o Vomax sumiu. Então ele vai até a Gwen, que é literalmente o Ben, só que sem batom. Troca um papo com ela sobre voltar ou não a usar o Omnitrix. E nesse mesmo momento, eles são atacados por um alien que eu vou chamar de cara de peixe. Porque se todo mundo chama, eu vou chamar também. Bom, o cara de peixe na verdade não era do mal, e sim um encanador. Ele revela que estava trabalhando em um caso com o Max antes de seu sumiço. Então o Ben decide usar o relógio de novo, e juntos os três vão procurar pelo coroa mais vida louca de todos os três. É, esse cara é brabo. Deve estar com a Aline lá, tentacoluda. Ele chega a um lugar onde encontra o próprio Kevin... Os tentacoluda, meu Deus. ...para um grupo chamado de Cavaleiros Eternos. E eu não sei se você se lembra, mas no Ben 10 clássico, o Kevin tinha ficado preso em uma dimensão nula que é super difícil de sair. No entanto, ele saiu. Bom, mas o Vilgar... O Vilgar que saiu... O cara saiu e entrou como se fosse o Sr. Oliva na prisão máxima do bagulho da parada do seguinte lá. Ele saia, entrava a hora que queria, então por que não ele? É verdade. Eu não sei, ninguém nunca me conta essas coisas. Enfim, além do Kevin e dos Cavaleiros Eternos, quem tá por lá também são os aliens da raça do alien que atacou o Ben. Esses aliens são muito nojentos, meu Deus. Coisa horrorosa. O Tennyson tenta virar herói, mas o relógio falha. Então a Gun tenta detê-los, inclusive a Gun aqui já tá controlando bem a magia, mas não importa, pois mesmo assim eles estão levando a pior. Ih, rapaz. No meio da correria... O Osmar é lá toda. ...tem um tipo de atualização muito louca que tem muita gente que não gosta, porque diz que ficou pequeno e blá, blá, blá. Ah, sério, vai mesmo. Mas pra mim tá bem melhor desse jeito. Essa atualização reseta o Omnitrix e dá ao Ben 10 novos aliens. Então ele se transforma em um... Poupa, eu gosto desse daí, mas ele na fama suprema. É iradíssimo. O bicho tem poder de fogo, se regenera, é forte e mete a porrada em geral. Esse é brabo. ...o Kevin. Quer dizer, em geral não, porque os Cavaleiros Eternos fugiram com algumas das armas. Como os caras fugiram antes de pagar o Kevin, ele decide se juntar à equipe para ir atrás dos Cavaleiros. E, mano, eu não sei se inicialmente o Kevin foi um personagem criado pra fazer parte da equipe. Mas, cara, ainda bem que ele faz, porque junto com o Ben e o Gwen, a personalidade dele acrescenta muito pro desenho. É, velho. Concordo. Falando em acrescentar, lembra que no desenho original ninguém morria, até porque lá era tudo bem mais infantil? Então, aqui as pessoas morrem. Começando com o cara aleatório dos Cavaleiros Eternos e depois o cara de peixe. Adeus, cara de peixe. Eu sempre achei você bonitinho. Mas, então, depois do Ben se transformar em um alien chamado Eco-Eco e derrotar um dragão que tava meio que protegendo os Eternos... ...junto com Kevin e Gwen, ele invade a nave dos aliens do mal e destrói as armas. Ainda na nave, o Ben se transforma no ENORMOSAURO. Tá, nunca mais eu faço isso. Mas ele se transforma no Enormossauro, mete a porrada em alguns aliens, junto com seus companheiros. E quem acaba aparecendo aqui é o chefe dessa galerinha toda. Pelo menos um dos chefes. Um alien de outra raça que acredita ser superior a todo mundo. Eu acho muito engraçado quando o ENORMOSAURO morde ele e ele grita... ...Você me infectou! Enfim, não importa. Pois com muita dificuldade, a equipe explode a nave do cara. O cara sai vazado e o trio se junta para achar o Max, deter esse e outros malucos e, consequentemente, proteger a Terra. Porque o Coroa, mais vida louca de todos os tempos, tava envolvido com coisa da pesada. Beleza, craque, mas peraí, o Kevin há poucas horas atrás tava querendo matar o Ben e agora ele quer ajudar o Ben? Sim, meu caro, mas foi porque antes do cara de peixe morrer, ele salvou o Kevin e o Kevin deve isso a ele. Enquanto investigam as coisas, o distintivo que pertencia ao cara de peixe começa a piscar. Seguindo as coordenadas, eles se encontram com um alien da raça do chama. Então... As várias faces de mim. Benio então se transforma no Arraia Jato, alien que voa e solta laser. O Tennyson o derrota com facilidade, porém esse carinha não era do mal, e sim um moleque chamado Alan, filho de uma humana com o encanador E.T. O xerife tá perseguindo ele porque acha que o mesmo é responsável por uma série de incêndios... Ih, rapaz, e o Lanterna Verde? No entanto, os responsáveis são os mesmos aliens de antes, os DNA Aliens. Por fim, a turminha do Ben consegue detê-los. Dias depois, quem se revela do mal de novo é o Kevin, que rouba a lata velha do Romax. O Ben tenta detê-lo transformado no friagem. Tá, agora eu parei, sério. Bom, como a lata... Não, esse friagem aí, ele é maneiro pra caraca, mas eu não gostei do supremo dele porque só mudou a cor dele. E o gelo sai em forma de fogo, ele consegue congelar as coisas, mas sai uma chama. Não, ou seja, aquele negócio que fala que quanto mais quente você tem aquela... Como é que é aquela parada que fala? É quando você se queima, dá aquela sensação de que tá gelado e quando você tá num lugar muito gelado e dá aquela sensação de queimador. Não, sei lá, acho que foi esse negócio meio doido que a gente quiser não fazer, sei lá. Tá uma parada assim, mas eu achei meio sem graça. Era melhor ter deixado ver que tava mesmo, entendeu? Friagem. Lata velha. Lata velha. Depois o Kevin se separa da equipe de novo. Eu tô cheio de vocês dois. E vai até o alien que tem a peça que ele quer. É essa peça que você queria? É essa mesmo. Porém acaba sendo preso pelo mesmo, pois o Kevão já devia dinheiro ao cara. Por fim ele é salvo pelos Tennissons. E aqui descobrimos que o motivo que levou o Kevin a fazer isso foi realmente a peça, pois a peça tinha uma mensagem do Vomax que fala que não pode fazer grandes revelações, mas o manda reunir filhos de encanadores, pois sozinho não vai dar pro menino Benio. É, antes de prosseguirmos com a história, eu queria dizer que, ok, o Kevin fez tudo isso por um bom motivo e decidiu fazer sozinho porque sabia que os Tennissons não confiariam nele. Mas, sei lá, cara, como é que tu rouba a parada, sai correndo e quer que ninguém desconfia de tu? Enfim, a turminha então começa a recrutar os Vingadores. Mas antes, uma pausa pra ouvirmos o Kevin dar um fora na Gwen. Por isso eu vou perguntar de novo. Vai ou não vai sair comigo? Não me apresse. Um bom malandro. Conquistador. Porra. Aí, aí. Virgão mesmo. Continuando. Primeiro, Ben encontra um carinha com poderes chamado Monestar, que vive em uma cidade onde as garotas misteriosamente estão virando zumbis. Quem se aproxima dele é a Gwen, que acaba sendo sugada pelo cara porque ele é o vilão dessa história. Ben é o que ele deu, mas como ele sugou muita energia da Gwen, eles perdem. No final, quem acaba o derrotando é a própria Gwen. E, meu Deus, eu não sei porquê, mas eu sempre odiei esse vilão. Tem vilão que eu olho e acho foda, tá ligado? Tipo o Vilgax. Mas esse cara... Esse Maurício mereceu. Mereceu. Faz muito mal. Mereceu. Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você. Nossa. Dias depois, a equipe vai atrás do irmão desaparecido da Gwen, que foi capturado pelos DNA aliens, pois eles queriam saber do paradeiro do vô Max. Enquanto isso, esse episódio mostra o próprio vô Max também indo atrás desse moleque. E, meu amigo, o coroa é foda. Porra. De qualquer forma, o Max é derrotado pelo próprio neto, que tá meio que possuído pelos aliens do mal. Enquanto isso, o Benio e sua turma estão descendo a porrada nos DNA aliens e acabam encontrando o irmão da Gwen. Usando o Omnibus, consegue libertá-lo da possessão. E, por fim, acaba libertando também o vô Max, que, a partir de hoje, detém comigo o título de vovô mais foda do mundo. Sério. Porém, não temos tempo para contemplações, mas quem aparece nesse momento é o chefe desses DNA aliens, que revela que o seu plano é possuir um monte de gente. Do mesmo jeito que ele possui o irmão da Gwen, ele quer possuir o mundo inteiro. Enfim, sabe o objeto que foi usado para mandar o Kevin e o Gax para a dimensão nula? Então, o vô Max se sacrifica, manda a Gwen criar um campo de força ao redor dela e de seus amigos, e vai para a dimensão nula junto com o vilão e mais uma porrada de aliens do mal. Adeus, vô Max. É, vai na paz, irmão, ficar com Deus. Ah, mas se o Kevin e o Gax saíram de lá, para esse coroa fica fácil. É verdade. Bom, pouco tempo depois o Ben volta para casa e lá ele convida uma garota da escola para sair. Quem acaba dando para ele uma carona é o Kevin. Grande Kevin. É, eu ia falar mal, mas eu provavelmente faria a mesma coisa. Enfim, o problema é que no encontro o Ben acaba sendo atacado por um alien da mesma raça do Ultra-T. Então... Bem, ele então esconde a garota e se transforma em um caranguejo super inteligente chamado Artrópode. E eis a questão. Quem é mais inteligente? Artrópode ou Massa Cinzenta? Eu voto no Massa Cinzenta. Foi devidamente humilhado. Não importa. O Ultra-T do mal captura a namorada do Tennyson. Então ele vai atrás transformado no Arraia Jato. E em determinado momento, acaba revelando para Julie o seu segredo. E esse não tem para parar nenhum, né? O Ben deve poder todo mundo. O Ben também é o Ultra-T do mal, que agora não é mais do mal. Desculpa, Ultra-T. Eu julguei você errado. O que ele queria era que o Ben salvasse o outro Ultra-T que estava preso em uma nave prestes a explodir. De qualquer forma, o Ben o salva e volta para casa de mandadas com a Julie e com o pequeno alien. Outro dia conhecemos Verdona, uma senhora que vivia levando flores para o túmulo, entre aspas, do Vomax. A equipe acha essa senhora suspeita. Então Ben e Kevin tentam interrogá-la, levam um pau e por fim acabam sendo salvos pela Gwen. Depois de uma conversa, descobrimos que essa mulher é nada mais, nada menos e nada mais do que a avó dos Tennyson, que adivinha só, é uma alienígena. Ou seja, é dessa descendência que vê os poderes da Gwen. E o Vomax é foda, né mano? O cara é papador de aliens mesmo. Papou alien no Ben 10 clássico, papou aqui e é isso aí. A área 51 para mim é puteiro, foda-se. O problema é que essa senhora pede para a Gwen acompanhá-la até o seu planeta natal. E assim, Gwendoly se tornaria tão poderosa quanto ela. A Gwen fica bem confusa em relação a isso. Mas o Kevão fala assim, Pô, vai não véi, eu prefiro tu aqui. Ela então fica feliz e diz, Tchau vovó, quero ir mais não. A vovó então fica pistola, mostra sua verdadeira face e fala, ah, mas tu vai sim. No meio da porradaria, o Ben se transforma num macaco-aranha. Um alien que é um macaco-aranha. Na infância, um amigo meu vivia dizendo que ele era o melhor e eu dizia, não mano, cala a boca que tu não sabe o que é que tu tá falando. Sabe de poxa nenhuma. Aqui o Kev também mostra ser um agressor de idosas. Porém, entretanto, todavia, não importa, pois a Verdona é muito poderosa, derrota todos eles, mas no final decide deixar a Gwen em paz e ir embora, porque a Gwendoly, linda maravilhosa, consegue convencê-la a parar de encher o saco. Bom, depois de enfrentar um robô com um alien chamado Gosma, que é literalmente uma gosma, e enfrentar o valentão da escola possuído por esse mesmo robô com um alien chamado Cromático, que tem energia, conhecemos um alien da raça do Quatro Braços e um alien da raça do XLR1. Os dois são filhos de encanadores e acham que trabalham matando aliens do mal. E por que só acham? Primeiro, porque eles não sabem, mas na verdade estão mandando os aliens para a dimensão nula. Segundo, porque eles também nem sabem quem é do bem e quem é do mal. Eles só saem mandando os aliens pra lá e foda-se. Acabou. Certo dia, eles confundem a nossa turminha do bem com aliens do mal e os ataques. A porrada aí é como insolta, mas por fim os maus entendidos se resolvem e os aliens caçadores decidem entrar no nullificador para retirar quem eles mandaram pra lá por engano. Dias depois, vemos que em um planeta muito distante, a filha de um imperador mal e feio foi sequestrada e veio parar na Terra. E aí, esse inimigo também é muito feio e trabalha para o imperador vai pedir a ajuda do bonitão do Kevin para encontrá-la, já que os dois eram velhos conhecidos do tempo de vida louca do Kevão. A turminha do bem a encontra com facilidade, mas o problema é que no meio de uma briga com o sequestrador, uma represa explora... Ah, esse daí é a hora que aparece o Alien X. Então, aqui, meus caros, finalmente acontece. O bem se transforma no... Saber que ele ia colocar esse rap, mano. Sempre por causa de quê, mano? Esse rap é muito da hora, meu irmão. Eu ouvi por fora, mas é bem bom, né? Bom, rapidamente o Alien X resolve toda a situação, mas o problema é que segundos depois a menina é sequestrada de novo, porque como sabemos, apesar do Sapien Celestial ser um dos Aliens, ou talvez o Alien mais poderoso do Tennyson, ele só pode fazer alguma coisa com a permissão de Serena, a voz do amor e da razão, e Bélicos, a voz da raiva e da agressão. Ou seja, pro Alien X se mover, o Bane tem que convencer esses dois. E, ah, uma pausa pra ouvirmos o Kevin dizer que o Alien X não tá se mexendo porque tá com preguiça. A coisa é séria. Ele não se moveu desde que consertou a represa. Talvez esteja ferido ou... Não, ele tá quente. Acho que é preguiça. Caralho, sério. Max e Kevin são os personagens mais fodas de Ben 10. Só aceita que dói menos. Enfim, enquanto o Ben tá tentando convencer esses dois, o Imperador faz um trato com o Sequestrador para a devolução de sua filha. O problema é que esse sapão safado fala que quando a filha dele estiver a salva, ele vai destruir a Terra. Por quê? Bom, porque alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Uma coisa que eu não gosto nesse episódio e em vários episódios de Ben 10 é que a Terra parece ser uma coisa muito frágil. Parece ser a coisa mais frágil do mundo. Tipo, um botão pode explodir e destruir a porra da Terra. E isso daí tá muito errado. Mas não é? O Ben e Kevin começam a cair na porrada com essa galerinha, mas perdem. E por fim, o Ben se livra da prisão, entre aspas, e conseguem resolver tudo transformado no fogo selvagem, pois a permissão para usar o Alien X foi negada. Poucos dias depois conhecemos Grão Mestre, um sapão que é comandante dos encanadores. Ele fala que apesar do Max ser avô dos Tennyson, eles não podem ficar andando por aí dando uma de encanadores. Então ele os manda parar e diz que se não pararem, todos vão cumprir pena no nulificador. Ou seja, com isso aprendemos que o Kevin saiu da dimensão nula por já ter cumprido sua pena. Bom, aqui descobrimos também mais coisas sobre o Kevin. Primeiro, ele sempre quis ser encanador. Segundo, apesar dele não ter conhecido o pai, seu pai também era encanador. E terceiro, esse também é um dos motivos que os faz querer ser parte da turminha do Benio. Enfim, o Kevin tá pistola, a Gwen vai dar um beijo nele, e quem aparece nesse exato momento é o Soberano. O Soberano. Esse cara se acha. Bom, não importa. O vilão consegue meter a porrada no casal, mas o Ben chega e consegue controlar a situação. Porém, entretanto, todavia, quem aparece nesse mesmo exato momento é o Sapão, que diz que vai prender todos eles. Porém, entretanto, todavia, quem aparece também nesse mesmo exato momento agora é o Monenstar. Odeio esse cara. Obviamente foi ele que armou tudo isso. E, obviamente, o mesmo quer vingança por tudo aquilo que a turma do Benio fez. Ah, aquele cara lá. Ele consegue capturar todo mundo, menos a Gwen. E no final, a própria Gwen, dessa vez com a ajuda do exército do cara que se acha, liberta todo mundo e o derrota de uma vez por todas. Fazendo assim com que o Sapão reconheça que estava errado. Não é que ele não morreu com essa pisada. E os torne verdadeiros encanadores. Os três, então, continuam combatendo o crime. E no meio de uma briga com o Soberano, Ben e o chefe dos DNA aliens acabam sendo teletransportados para um planeta deserto e perigoso. Lá, os dois são obrigados a trabalhar juntos para conseguir escapar. Eu achei bem legal essa parte. Apesar da espécie desse alien odiar e achar que todo mundo é nojento, Sua espécie me enoja. Esse aí é racista mesmo, é esse daí? Eles trunem e um salva a vida do outro diversas vezes. O problema é que ao salvar o Tennyson de um inseto desconhecido, o Soberano acaba perdendo a mão. Transformado no fogo selvagem, o Ben meio que coloca sua mão de volta. Mas, ao encontrarem o portal para sair do planeta, o alien diz que vai ficar. Pois, ao entrar em contato com o Ben, se tornou impuro. Escolhendo assim ficar exiliado. Adeus, Soberano. Eu ia comparar você ao Hitler, mas você foi um bom alien. Tempos depois, vemos o Ben atacando agressivamente os Cavaleiros Eternos. Mas, peraí. O Ben tava estudando, pô. Olha, eu estudei a semana toda pra prova de física de amor de rap e é pior matéria pra mim. Vai ver que não ficou só estudando. É, eu também acho que o menino Ben não ficou só estudando, não. Destruindo sua infância em alguns minutos. O problema é que realmente não é o Ben, e sim o Ben. As várias faças de mim. Eita, nós. Não, Fred, dessa vez não, pois esse Ben é, na verdade, Albedo, um alien que disse ser a pessoa que construiu o Omnitrix e agora quer ele de volta. Percebendo que isso é uma farsa, eles entram em uma briga e no final, os dois Omnitrix se grudam, o Albedo vira um Ben de cabelo branco e por fim, quem aparece por lá é o próprio Azimut. Não, não, você viu a briga dos dois? Eles iam dar soco um no outro, ao invés de eles acertarem o soco certinho, na fuça do outro não. Eles erram o soco e o soco ainda passa perto do relógio do outro. Que luta de baita, o que é esse bicho na moral? Caralho, briga direito, pô. Caramba, é soco na cara, chute na bunda. Chute no saco, bruto. Ele queria ir ao relógio do Ben para voltar para a sua forma alien e blá blá blá. No final, o massa cinzenta toma o relógio do Ben e o reverso e vai embora dizendo para o Ben se preparar para os desafios difíceis virão. Pouquíssimo tempo se passa e temos um episódio bem esquisito que eu iria pular, mas eu vou falar. Porque aqui o Ben começa a se transformar no calafrio, começa a agir estranho e no final do episódio e descobrimos que isso aconteceu porque ele estava passando por um processo reprodutivo. Ou seja, o nosso menino Ben virou mamãe. Uma mamãe que só vê os filhos uma vez na vida. Boa, Ben. Enfim, lembra daquele Ultra T pequeno que fez com que o Ben salvasse Ultra T grande? Então, ele é sequestrado pelos Cavaleiros Eternos para ser usado como uma arma. Porém, com a ajuda da turminha do Ben e da Julie, que é a verdadeira heroína desse episódio, tudo dá certo fazendo com que os nossos heróis fiquem sob a posse do alien. As aventuras, então, continuam e depois do Ben enfrentar outro alien da raça soberana, seus pais acabam finalmente descobrindo o seu segredo. O nosso herói, infelizmente, acaba ficando de castigo, mas, obviamente, ele desobedece, sai de casa quebrando tudo para salvar o Kevin e, por fim, os próprios pais o ajudam e temos o clichê do Ah, entendi que é necessário, então pode continuar, Ben. Bom, depois disso, a Gwen recebe uma mensagem daquela XLR8 lá dizendo que está precisando de ajuda. Ben então, decide entrar sozinho no nulificador para ajudá-la. Lá descobrimos que quem está liderando de uma maneira ruim e causando problemas nesse lugar é o Dr. Animal. Sim, um dos primeiros jovens já derrotados pelo Tennyson, que agora está mais forte do que nunca e sendo chamado de Anulador. Na dimensão nula, o Anulador tem um grande inimigo que sempre bate de frente com ele e esse inimigo é nada mais, nada menos e nada mais do que Max Tennyson. Ah, tá. Uma musiquinha deliciosa. Mark revela que até queria ter voltado para casa, porém, ao ver como o povo daquele lugar vivia, decidiu ajudá-los. Por fim, com a ajuda do Ben, o mesmo consegue derrotar o Dr. Animal, escolhendo assim dois porradão na cara. É assim que briga, caraca. Soco na cara. Adeus, Vô, Max. Não é soco de relógio, não. Olha o cara aí. Esse é brabo mesmo. De volta ao mundo normal, descobrimos que os DNA Aliens, a comando dos soberanos, estão construindo um portal para invadir e destruir a Terra. Em paralelo a isso, também vemos que o planeta do Azimuth foi destruído pelos mesmos. E é aí, então, que o Dr. Paradoxo, outro personagem bem inteligente que tinha aparecido anteriormente, vem à Terra com o Azimuth para avisar que lá será o próximo alvo. Vendo que a coisa está ficando feia, o grupo resolve recrutar o Alan, o Cooper, personagem que apareceu pela primeira vez lá no Ben 10 clássico e tem poderes tecnológicos, a Julie, junto com o Filhoz, e até o próprio Monon Star, prometendo que se ele ajudar, ganhará a sua tão sonhada liberdade. Enquanto isso, o criador do relógio tem uma conversa com o Ben, dizendo que se essa guerra for perdida, será o fim da humanidade. Ele também diz que o Tennyson não está pronto, mas mesmo assim, o segredo do Omnitrix terá que ser revelado. Bom, o segredo é o seguinte, ao criar o Omnitrix, o Azimuth coletou o DNA de nada mais, nada menos, e nada mais do que um milhão de espécies pelo universo e colocou no relógio. Ele diz que fez isso porque se uma raça for completamente destruída, com o Omnitrix, ela poderá voltar à vida. Ou seja, o Omnitrix é a Arca de Noé e o Ben é o Noé. Portanto, se o Ben for destruído por relógio em mãos, está tudo acabado. Não é isso? Ou seja, ele está com mais de um milhão de espécies no Omnitrix. Vamos supor que aqui no planeta Terra tudo acaba. Ou seja, ele tem uma versão do Omnitrix de um ser humano, assim bem que ele não precisa querer um ser humano. Ele pode fazer uma outra pessoa, no caso, com o relógio dele, que seja mulher para poder repovoar a Terra e se for no planeta daquele do chama lá, ele pode também reproduzir. Enfim, o negócio doido. Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Sei lá. Nada a ver. O massa cinzenta o proíbe de participar dessa batalha. Ah, ele vai fazer com DNA, tá? Eu pensei que era parcexual. isso de jeito nenhum. Então, o Azimuth fala Ah, beleza então. Mas já que tu vai, eu vou te liberar o acesso total do Omnitrix. E agora, e agora o que? Agora é porrada. Ah. Ih, rapaz. Olha a porrada. Eita, porra. Vamos lá. Ah, mas ele tem três anos de apesar, ele comeu todo mundo na galáxia. Menos, tirando eu, entendeu? Eu posso comer vocês à vontade. Eu não, só para lá, eu comei a minha espada, rapaz. Tu tá ficando doido? Essa música de Dragon Ball de batalha é muito maneira, cara, na moral. E fica bem legal. Ó. Essa daí era a parte do céu, se eu não me engano. Eu achava maneiro. Falando de Dragon Ball em Ben 10. Porra. Ela quase vê o Kevin morrendo, se transforma em sua forma alien e vence um dos soberanos com facilidade. Depois disso, ela volta ao normal. Então, bora continuar a porrada. Eita, porra. Senta na porrada dele, galera. Eita, calma aí, meu amigo, porque no meio dessa batalha também, quem aparece é a XLR8, o Quatro Braços e, claro, principalmente o Vomaz. Quatro Braços com o resfriado. Ó. Tanarã. 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 Continuando. Ao chegar no líder dos soberanos, vemos que ele é meio gordinho. O que isso importa pra história? Nada. Mas eu acho muito engraçado que o ditador líder sempre tem que ser gordinho. Enfim, além dessa raça de alien ser extremamente racista, descobrimos que por causa dessa parada de manter o DNA 100% puro, eles cometeram um monte de relações. Um incesto. Sei lá, incestuosas. E por isso não podem mais procriar. Ou seja, é por isso também que eles querem acabar com outras raças. Tipo, se a minha raça não vai existir mais e ela é superior à raça de vocês, a de vocês também não vai mais e foda-se. Os caras comem as irmãs e depois querem descontar a raiva na terra dos outros. Ok, sabendo que o Omnitrix tem o DNA de milhões de aliens, incluindo os soberanos, o Tenkson tem a genial sacada de usá-lo para reparar o código genético deles. O plano até que dá certo, mas o problema é que eles ficam mais putos ainda, pois agora são impuros. Porém, entretanto, todavia, aparece aquele lá. a lei que ajudou o Ben a sair do planeta deserto, então, ele aparece, consegue mudar o pensamento dos líderes e ainda se torna o novo líder. O cara é Ultra Stonks. Stonks. Bravo. Bom, a guerra acaba, o Max decide ser o treinador dessa nova geração de encanadores, todo mundo volta para casa e o Omnitrix se reinicia outra vez. Outra vez? Sim, outra vez. pesquisando, eu vi que em alguns vídeos no YouTube, o que se sucede cronologicamente depois daqui é o filme live action. Então, se você quiser conferir quando acabar esse, só no link da descrição. Esse eu não vi. Continuando. No primeiro episódio da terceira temporada, adivinha só quem aparece para a gente? Sim, ele mesmo, o Tilgax. Obviamente, o Tilgax ainda quer pegar o Benio e ao chegar na Terra, ele é confrontado por Max e sua turma. Mas, meu amigo, aqui o maluco está mais forte do que nunca. Logo após isso, ele fala que vai embora. Porém, vai voltar depois para enfrentar o Ben mano a mano para ver quem fica com o comando da Terra. E caso o Ben não aceite, ele destruirá a Terra. É um bom motivo para o Tennyson aceitar, não é? Enfim, muita gente considera essa temporada uma das piores de todas. E um dos motivos para acharem isso foi a mudança na personalidade do Ben. É, aí ele fica bem ridículo. Segundo a temporada, aqui ele ficou bem mais burro, imaturo, arrogante e bobão. Arrogante? Era disso que a Gwen vivia me chamando. Eu usei direito? Tirou a palavra da minha boca. É isso aí, você anda muito arrogante desde que... Salvou o universo inteirinho? E também tem o fato dessa temporada não ter um tema central. Por exemplo, o tema central na temporada passada foram os soberanos. Já aqui, cada episódio tem um tema e ele geralmente não tem uma história contínua. Mas ok. Para tentar deixar o Ben mais forte, o Kevin tenta fazer uma alteração no Omnitrix. Porém, dá errado. E ao tentar ajudar o Ben, o Kevin vira uma aberração e alguns aliens acabam fugindo do relógio. Tempo depois, o Ben e o Escapituram de volta e por fim vai para a porrada com o Gax. Já estou pronto. Agora o Vilgax vai provar o gosto do grandão. Ele falou isso mesmo? Gente, que absurdo, eu já senti o gosto do negão. Quer dizer, do grandão. Se bem que eu estou do negão é grandão. Pelo menos eu sou grande, né? Eu tenho o meu de 81. Porra? De altura, então, não de espada. Né? Ó, cara, essas músicas de Dragon Ball são muito nostálgicas, cara, na moral. É, Vilgax perde e vai embora. Normal. O que é bem broxante. Muito. O personagem estava muito forte para perder a briga logo no primeiro episódio. Mas as aventuras continuam. Parecia o último episódio dessa merda, pô. Um novo alien chamado Estrela Polar que tem poderes de magnetismo e até tentar separar uma guerra em um planeta aleatório transformado no gigante, eles começam a enfrentar mais uma porrada de inimigos. e um desses inimigos inclusive é a própria Feiticeira. Ai, que maior nome dela é Encantriz. Não, cala a boca, pra mim é Feiticeira. Bom, a Feiticeira quer se vingar e por isso ela enfrentiza o Kevin e o mesmo ataca os primos Tennyson. No final, com a ajuda dos garotos, a Gwen consegue derrotá-la. Então, adeus Feiticeira. Você continua muito bonita. Mais que bonita, uma gata. Isso aí, Kevin. Depois de um tempo, quem retorna também é o próprio De novo! que tenta se aliar ao Fantasmático, antigo alien do Ben que fugiu do Omnitrix, mas o mesmo o trai e começa a destruir seu planeta. E o Gax tenta detê-lo, mas não conseguem. E é aí então que ele vai pedir a ajuda dele. Eu acho esse episódio bem desconexo, porque não faz sentido, mano. Pra que fazer essa parada? Mas ok. Aqui finalmente vemos que o Gax não é tão mal, pelo menos com as pessoas de seu planeta. Trabalhando juntos, o Tennyson suga o Fantasmático de volta ao Omnitrix, mas acaba sendo controlado ao invés de controlar. Por fim, o Gax consegue resolver a situação, fazendo com que o Ben assuma o controle e volte pra casa. Outro carinha que acaba retornando é o Mone Star, que faz um acordo com o Kevin para ambos procurarem um artefato que os faça voltar ao normal. que isso? Que isso! Que isso! Que isso! a outro planeta em uma missão de paz. O problema é que o bichinho sem querer altera o Omnitrix e acaba transformando o Ben em Rat ou Irado ou Carinha dos Sucrilhos um alien que se Ben 10 não fosse um desenho infantil sairia por aí lançando todo mundo tomar no... Exatamente. Exato. Cala a boca, puta. E pior, o Tennyson não consegue nem voltar ao normal. Ao longo dessa caminhada, nossos heróis enfrentam um montão de ameaças, mas o Irado sai mandando todo mundo se fuder e consegue chegar no local de entrega. Lá tem um alien gigante que ao invés de cuidar do bebê, como o Tennyson estava pensando o que ele faria, ele come o bebê. Mas aí, o Ben entra na barriga dele, puxa o alien gigante vem de volta, xinga o alien, depois xinga os pais do bebê e termina sua missão de paz. Ou seja, aqui aprendemos que qualquer coisa se resolve ainda mostrando a garra do meio para ele. Depois temos um episódio em que o Azimuth pega o relógio do Ben e vai para a porrada com o Vilgax. De qualquer forma, ele acaba perdendo e o vilão finalmente consegue o Omnitrix, porém, não consegue usar. E é muito engraçado também esse reloginho nesse bração do cara. Enfim, não importa, pois o Tennyson faz o vilão se transformar no Gosma e como ele conhece bem o Alien, consegue derrotá-lo com facilidade desativando sua gravidade e assim recuperando o Omnitrix. Inteligente. Obviamente o Isaac não desiste e depois dele ficar gigante e o Ben se transformar no... No... Gigante! Os dois caem na porrada e mais uma vez o vilão leva a pior. Já tô ficando com pena desse cara. Em seguida temos um episódio em que a Gwen volta no tempo... Tô sentindo que esse vídeo tá meio pornográfico ultimamente, não sei lá. ...tempo pra impedir que o Kevin se torne um monstro. E ao conversar com a Gwen do passado, ela realmente consegue isso. O problema é que de volta ao futuro, o mundo se tornou uma cagada. Kevin se tornou um escravo da feiticeira, Ben do pioneiro e a própria Gwen está morta. De qualquer forma, ela acaba voltando ao passado novamente e convencendo a Gwen do presente a não convencer a Gwen do passado pra assim a Gwen do futuro continuar com o futuro intacto. Essa parte eu não tô lembrado não. Depois temos um episódio em que o Ben do nada ataca os encanadores treinados pelo Max. Então a porradaria come solta durante todo o episódio e no final descobrimos que tudo isso não passou de um teste feito pelo Max. Um teste que foi bem violento por sinal. As aventuras então continuam e inteiro dia vemos esse cidadão nada simpático fugindo do nulificador. Se trata de Ragnarok, um alien muito mal que há muito tempo atrás estava sendo perseguido por Max e Death pai do Kevin. Acontece que no meio da briga o Death se sacrifica para salvar o Max morrendo em suas mãos. O Tennyson conseguiu mandar o monstro para a dimensão nula. Porém, como sabemos ele agora está de volta. Ao saber de toda a história o Kevin obviamente busca por vingança e ele consegue ou temos o clichê de que vingança nunca é a solução. Bom, ele consegue mesmo o vilão pedindo por favor. Então, boa Kevin. vingança e xingamento sempre será a solução. Ninguém nunca me provará o contrário. Enfim, agora chegamos na reta final. O universo de Ben 10 pelo menos dá certo. Lembra do Albedo? Albedo. Sei lá, mais conhecido como o clone do Ben. Albedo. Então, ele roubou um tal objeto criado pelo Azimuth chamado Super Omnitrix. Tem essa parte que eu achei maneiro. Daí pra lá eu achei maneiro. E juntos eles vão tentar derrotar o Bedo de uma vez por todas. Agora é 100% de dar certo. Confio. Albedo inicialmente derrota Kevin e Gwen pois a fana dos vilões é deixar o Ben sozinho e aí sim atacá-lo. Ao tentar atacar o Vomax o Albedo leva uma panelada na cabeça porque o véio é foda. O Max corre e avisa tudo ao Ben. Então, o Tennyson vai ao resgate dos amigos e aqui o Albedo demonstra que o Super Omnitrix pode devoluir os aliens já existentes. Acho que tem um milhão de anos Supremo. O vilão dá uma surra no Ben e logo após isso o Gax chega e o obriga a entregar o relógio. Ben 10 agora já não possui mais o relógio e estava tudo quase acabado. Porém, entretanto, todavia, o Max chega metalhando todo mundo e a Gwen aproveita para teletransportar os mocinhos para longe. Depois disso, o Vilgax trai o Albedo e sob a posse do Omnitrix transforma todo o seu exército em Enormossauros e não se prepara bem. Enquanto isso, o Ben Ben Tennyson está desolado pois não lhe resta mais nada e agora eu vou pegar essa foto do Ben e o Triste e colocar no meu perfil do Zap para chamar a atenção. Continuando, Ben agora está desolado pois se sente culpado por tudo isso. Quem aparece nesse exato momento é Azimuth que fala que para início de conversa nem era para o Omnitrix estar com o Ben e sim com o Max. Valeu Azimuth, ajudou demais. Bom, obviamente ele também dá uma forcinha para o nosso herói dizendo que o Vil crescer e fazer coisas que ele nunca imaginaria que o Ben fizesse. Coisas que nem ele, o ser mais inteligente em cinco galáxias pensou que seria possível fazer. Agora motivado, Benio e sua turma vão até a nave de Vilgax. Lá o Tênison usa o comando de voz para fazer o relógio entrar em um modo de autodestruição. Isso daí foi bem inteligente da parte dele. O vilão acha que é mentira, sendo que não é. Então, BOOM! Com o Omnitrix destruído, Kevin finalmente volta ao normal e rola um beijinho dele com a Gwen. Logo após isso, a Gangue do Ben inicia a última batalha com o Vilgax. Em um momento oportuno, o Tênison liberta o Albedo e também usa o comando de voz para autodestruir o Super Omnitrix. Enteligegue, hein? Muito enteligegue. o vilão acaba dando o relógio pra ele. Transformando-se agora no Fogo Selvagem Supremo, o Tênison até consegue dar um pau no Vilgax. Porra, brabo demais. Porém, a nave cai no oceano e o vilão também consegue usar sua transformação suprema. Ih, rapaz. Um foco em polvo gigante que não aparece por muito tempo. A nave então explode embaixo d'água e Vilgax foge e toda a família Tênison também escapa. Sim, vou chamar o Kevin de família Tênison porque eu sei que logo, logo ele vai ter um filho com a Gwen e vai ser obrigado a casar com ela. Pois esse maluco não tem cara de que se casa por votar de própria. Vai ou não vai sair comigo? Né? Opa. É, eu acho que eu desviei um pouquinho do tema. Mas, enfim. É isso. Essa foi a história de Bendesh Força Alienígena. Agora vem a supremacia alienígena. Após a destruição do Omnitrix original Bem Consegue Super Omnitrix uma versão melhorada do Omnitrix capaz de evoluir alguns aliens. Ainda na companhia de Gwen Kev que evoluiu até um milhão de anos na parada assim para o vivo. Então, considerando que você já teve o prazer ou o desprazer de assistir ao vídeo do Benio Clássico e ao vídeo do Benio Força Alienígena vamos usar Ben 10 Supremacia Alienígena. Supremacia Alienígena. Brabo. Ben Tennyson agora é uma celebridade. Um herói público. Porém, ao invés de ser aclamado por todos, algumas pessoas o acham perigoso. É verdade isso? Bom, não sei, mas olha esse um homossauro fofinho e ver se isso faz medo a alguém. Enfim, no primeiro episódio tem três coisas que me chamam a atenção. A primeira é que além do Kevin ser um agressor de idosas, ele também é um agressor de crianças. Boa, Kevin. É o valentão da escola. A segunda é que em Ben 10 Força Alienígena a Gwen desceu a porrada em um monte de aliens poderosos. E aqui ela tem medo de um fio. Sim, um fio. É um fio desencapado. Se eu baixar o escudo, ele enfrenta a gente. E a terceira é essa daqui. Tipo, qual foi, Ben? Por que essa reação? Tu namora a menina e vai na casa dela direto. Vai dizer que só vai lá pra assistir televisão. Mas ok. Acho que não, hein? O Kevin tá mandando ver. Acho que não. O grande segredo é tratar o carro como se trata uma mulher. Não, Kevin. Eu vi um cara aqui no YouTube dizendo que foi dar gasolina pra namorada beber e deu errado. Bom, Benio e sua turma primeiramente começam a derrotar inimigos secundários. Inimigos como os Cavaleiros Eternos. Cara, adora essas músicas que ele coloca do Ben 10 do Ben 10 Clássico. Esse palhacinho é chato, meu Deus. O doutor animal do Ben 10 Clássico. Olha! E claro, ela. Encantriz! Ui! Gótica demais! O vilão se juntou para fazer mal aos pais do Tênison. Porém, ao se transformar em sua forma alien, que, diga-se de passagem, é bem gostosa, a Gwen consegue assustá-los e mandá-los para longe. A coisa vai para frente mesmo quando conhecemos a Gregor, um alien nada simpático e calvo que captura cinco aliens de distintas raças para drenar e roubar seus poderes para assim se tornar o ser mais poderoso do universo. Uma curiosidade é que esse vilão é da mesma raça do Kevin, um osmosiano. Bom, esses aliens capturados conseguiram fugir e vieram parar adivinha aonde? Sim, tem que ser a coitada da Terra. Normal. Enfim, apesar de eu forcer para esses aliens se darem mal, até porque a maioria deles só vem para cá para causar problemas, o Tennyson coleta o DNA dos mesmos para o Super Omnitrix e junto com a equipe os ajudam a voltar para casa. Porém, entretanto, ao invés de voltar para casa, o Gregor os captura de volta no meio do caminho. Ou seja, a família Tennyson acha que estão mandando os aliens de volta, só que o Gregor está meio que interceptando tudo. Pouco tempo depois conhecemos esse alien que eu vou chamar de Água Viva. O Água Viva também é um dos aliens fugitivos. que ao saber que os outros aliens fugitivos foram recapturados, ele também trabalha para o Greg e o ataca. Transformado no Arraia Jato. Nossa, que saudade de fazer isso, cara. Mas então, transformado no Arraia Jato, o Ben derrota. E ao esclarecer as coisas, a equipe tenta fazer uma parceria para juntos eles irem atrás do Agregor. Porém, o Allen os ataca e sai correndo. Nesse mesmo momento, quem aparece por lá é o próprio Gregor. inicia assim a sua primeira batalha contra os nossos heróis. E vai mais músicas de Dragon Ball. Bora que bora. Adorando, mano. Ui. E ele sentou a vara no Kevin. O Kevin caiu porque gostou. E agora apontou para o Ben 10, para a cara dele. E ele adorou. A equipe perde, mas com a ajuda do Água Viva que se entrega para o Greg, eles conseguem sair dessa vivos. Fazendo assim com que o Tennyson prometa que vai descer a porrada no Greg com o DNA dos próprios Allens capturados por ele. Estilo Saiyajin. Depois desse episódio eu pensei assim, eita, agora o Ben vai fazer de tudo para pegar esse cara. Mas não, o Ben vai assistir filmes e beijar louras bonitas. E o bom é que a Julie nem liga, porque ele manda o clássico Eu não beijei ela. É ela que me beijou. E até que não é mentira. Então, boa, Ben. Esse é meu garoto. Mas foda-se, cara. Gwen, Ben, Kevin, não importa. Eu estou com saudade é dele. O maior comedor de E3 de toda a galáxia. Vou, Max. MC Catra de Ben 10. O Max avisa a equipe que o Agregor está causando problemas aos encanadores. E então, os quatro vão... Só a música gosta, realmente. O problema é que chegando lá eles até tentam deter o Greg. Porém, no meio da batalha o vilão finalmente consegue absorver os poderes dos cinco aliens transformando-se assim num Agregor Supremo. Olha, olha, olha. Antes de continuar com as observações, lembra que no Ben 10 clássico o Kevin era um sociopata problemático? Então, aqui é explicado que ele era daquele jeito porque quando um osmosiano absorve energia o seu estado mental é alterado e o Kevin absorvia a energia. Ademais, quando essa raça de alien fica velha, entre aspas, crescem pequenos chifres em sua testa. Porém, em um episódio de Ben 10 Força Alienígena, o Kevin fica velho ele tá um vilão do tempo e não cresce nada nele. Então, será que temos aqui um furo de roteiro? Provavelmente. absorvi muita energia e tô ficando louco também. Não importa. O que importa é que o Greg mete a porrada em todo mundo e vai embora. Não sei lá, mano. Eu não sei o que se passa na cabeça desses vilões, tá ligado? Porque se eu fosse do mal, se tivesse alguém enchendo o meu saco e eu pudesse matar esse alguém... Já passava o rolo e acabou. Tipo, esses caras são muito burros. É por isso que sempre perdem no final. É verdade. Bom, logo após isso, quem aparece por lá nesse momento é Asimuth, que como sempre... Protagonismo. Protagonismo vem com sorte. Tá atrasado o áudio ou a impressão minha? Além de humilhar, ele fala que sabe pra onde o Greg está indo. E fala que o plano do vilão sempre foi conseguir os poderes de vários aliens pra passar por um monte de desafios e encontrar um objeto chamado Mapa do Infinito. Um mapa que permite aquele que o possui viajar para qualquer lugar de qualquer dimensão. O Greg quer o objeto pra viajar pro centro da criação e ganhar o maior poder do universo. Vilão genérico. É... Porém, devido a sua importância, o Doutor Paradoxo separou o mapa em quatro partes e o escondeu pela galáxia. Então, o que a equipe tem que fazer é impedir o Agregor pode encontrá-lo. É uma pena que o Hugo Max não vai poder ir junto porque o coitado tá ferido. Enfim, primeiro os temas enfrentam um monte de aliens da mesma raça do Friagem as várias faças de mim desarmam um monte de armadilhas e quando tão quase chegando perto de um dos pedaços do mapa ficam presos em uma parede e o Agregor chega, pega o mapa na frente deles e fala obrigado por passar pelas armadilhas por mim. Tchau. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Faltam três. Depois, com a ajuda de um alien da mesma raça do Aquático, tentam impedir o Greg de pegar outro pedaço do mapa do infinito em um planeta subaquático mas falham outra vez. Faltam dois. Dias depois, o grupo continua indo atrás do Greg. Esse Gregor tá meio desproporcional, né? Tá parecendo aquele maromba gigante em cima e perninha fininha e pequena embaixo. E para abri-lo, a Goi é obrigado a pedir a ajuda da... Leiticeira. Leiticeira. Oi. Belícia. Que no começo não quer ajudar mas por fim acaba ajudando e abrindo o portal. Trabalhando em conjunto, trabalhando em conjunto e trabalhando em conjunto eles enfrentam um monte de ameaças e chegam até essa tartaruga mágica que no passado matou o pai da feiticeira e escravizou seu povo. Oxi. Então foi por isso também que ela quis ajudar. Tartaruga do mal. De qualquer forma, o Gregor aproveita enquanto os nossos heróis estão caindo na porrada com a tartaruga consegue o outro pedaço do mapa e fala valeu por extrair ele galera. Tchau. Obrigado amigo você é um amigo adeus. Falta um. Bom, a encantriz decidir ficar nessa outra realidade para tentar libertar sua galera e enquanto isso Ben 10 e sua gang vão atrás do último pedaço da joia do infinito. E há uma pausa para ouvirmos o melhor personagem do desenho sugerindo um nome para o Eco Supremo. Fala aí, fala aí. Eu andei pensando ao invés de ser Eco Supremo você devia se chamar Eco Supremo Eco Supremo no ar. Continuando. O último pedaço do mapa O que ele faz o... Ah tá, entendi. Vai falando várias vezes o Elpa para falar vai repartir várias vezes no Elpa. Eu entendi. Então a equipe começa a procurar por ele e peraí uma pausa para ouvirmos o melhor personagem do Ben 10 sendo sarcástico. Fala aí. Se nos separarmos podemos procurar em mais lugares. Que ideia fantástica Ben, assim o Agregor vai nos pegar um de cada vez. Kevin, por favor, namore minha irmã imediatamente. É verdade. Enfim, após passarem por um monte de obstáculos eles finalmente conseguem o mapa. Porém, entretanto, todavia, o Greg chega lá toma deles e fala valeu galera, obrigado de novo, tchau. Obrigado amigo. Ben 10 agora está sem saída e a única opção que ele tem é se transformar no Raça Abitual luta além da... Tá bom, eu não vou cantar mais aqui, eu prometo. Por favor, por gentileza, nós agradecemos o Maurício Alvito também. Não vou cantar bem. E logo após isso... Cara, eu fico imaginando esses aliens aí se eles quiserem ir no banheiro. Aí um está com vontade de ir no banheiro e o outro não quer. Aí a mulher fala eu quero cagar. Eu falo, caga aqui mesmo, não vai no banheiro não, não quero ir. Aí fica aquela merda de discussão eterna. Meu Deus do céu, coisa horrorosa esse alien aí. Ele é braba pra caraca, mas aí tem esses dois aí e acaba estragando, tá ligado? Dizendo que ele é um merda e que foi um erro deixá-lo sob a posse de uma mini-trick. Porém, o outro paradoxo fala não, não foi um erro. Não. O futuro ele será lendário. Enfim, meus caros, lembra que o Greg quer ir para o centro da criação? Então, ele quer ir pra lá pois os sapiens celestiais nascem lá. Ou seja, o que ele quer é absorver o poder de um alien-x. Um alien-x recém-nascido, pelo menos. Pois assim, ele se tornaria onipotente. E se você é uma criança que não sabe o que é isso, é basicamente você ser um deus. Ou o estilo da Era do Gelo. Se você não entendeu a piada, é só clicar no card e depois assistir ao vídeo da Era do Gelo. Eu não como porcaria. Bom, a equipe vai atrás do Agregó em uma galáxia diferente. E no meio do caminho, eles se encontram com nada mais, nada menos. E nada mais do que o próprio bem criança, que, convenhamos, é um moleque chato pra caramba. Você tem um pomposão? O que foi que você disse? Que você tem um pomposão. Eu ouvi. Foi só uma observação, tá? Sim, Benio, criança. Eu concordo. Mas, primeiro, tu tem 10 anos. E, segundo, ela é tua prima. Então, por que é que tu tá olhando pra aí? De qualquer forma, eles trabalham juntos e chegam até a cidade dos Aliens X. E saca só, Olha, rapaz, Alienzinha gostando. O Max vira e o bicho ia querer passar a aposentadoria dele por aí. Ia ser um puteiro celestial pro Coroa. É, o problema é que quem aparece por lá também é o Greg. Iniciando assim a grande batalha final. Toma cuidado com o que eu falo. O que eu falo é como ele ia botar a cara na porta ali e já era. Seguinte, vendo que eles não vão ganhar, o Kevin absolve o Super Omnitrix, se transformando assim em Kevin 11 outra vez. Transformado nessa coisa, o Kevin o derrota e ainda suga os poderes dele. Porém, entretanto, vira do mal de novo. a absorção de energia faz o Kevin ficar com o psicológico meio estável. Meio? Então ele sai correndo. Enfim, pelo menos o Greg se fudeu. E meu Deus, cara, não dá. Eu tenho ódio desse vilão só por causa dessa burrice dele. O maluco teve dezenas de chances de matar os Tennissons. Mas não, ele decidiu deixar a galera viva pra perder no final. Mas é muito burro. É idiota. Assim como todo vilão. O que importa é que agora Kevin está virado. Lembra da época que ele ficou preso no nulificador? Então, aqui descobrimos que um prisioneiro de lá o ajudou a controlar a raiva e fugir. Mas, na hora da fuga o seu companheiro foi morto por um guarda do mal. E agora o Kevão quer vingança. Mas e aí, ele consegue? Não. Porque os Tennissons o atrapalham. Galera chata da porra. Mas tudo bem, pois a lista negra do Kevão estava por aqui. Oi, amor. Tá na sua mãe? Ah, eu tô lá embaixo pra pintada. Vai fazer pizza? Que surpresa, meu pai. Pizza? Ah, é? Mãe? Mãe? Ah, é? Minha mãe, ela viu? Minha mãe não tá aqui me visitando hoje. Olha, gente, aqui, ó. Minha mãe. Espera aí, a minha alma é pequena. a minha mãezinha é maravilhosa. Olá, tudo bom, pessoal? É, fala aqui perto do microfone que não tá ouvindo nada aqui, pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Chega mais perto, Mel, que não tá ouvindo, não. Oi, tudo bom? É, mamãe, te amo. Poxa, ainda bem que você não tá aqui. Que saudade. Tá lá, não, não. É, tá lá. É, eu tava brincando. Te amo. Eu vou com a Natália. Tá bom. Dá pra fazer pizza pra mim? É pizza da mamãe e da esposa. Outro carinha que ele tenta matar é aquele rato que eu esqueci o nome. Sim, eu tenho sérios problemas em lembrar nomes de personagens. Idem. Mas e aí, o Kevão consegue? Mas a sua mãe tem quantos anos? Ela tem cinquenta e cinco anos. Eu sou chato, viu, velho? Cinquenta e cinco anos. O Kevin Levin, então, começa a absorver os poderes da galera. E é aí que o Ben decide que tem que acabar com ele de vez. O problema é que a Levin quer que o Ben faça isso. Então, eles têm uma pequena briga. Briga que eu acho muito foda. E não é só pela batalha, mas sim por todo o contexto. Gigantão! É sensacional. Bem melhor do que o do Greg. Enfim, o Ben vence a briga e vai atrás do Levin. Porém, enquanto isso, para tentar resolver tudo, a Kevin Levin ajuda ao Moon Star. De novo. No começo, não quer ajudá-lo. Não. Mas ao prometer poder para curar essa cara feia de um ano, ele topa. Pô, um ano sendo bonito. Eu tenho isso por 20 anos. Então, respeite. A ajuda é o seguinte. Sabe o objeto que foi usado para transformar Kevin e Moon Star em um ser humano normal em Ben 10 Força Alienígena? Então, eles vão tentar usar esse mesmo objeto para curá-lo. Porém, o objeto está quebrado. Então, todos eles vão pedir ajuda a o Cooper, mais conhecido como o carinha que tem poderes tecnológicos e afim da Gwen. E meu amigo, eu não sei qual foi a droga que esse cara usou, mas eu quero também, porque em Ben 10 Força Alienígena ele estava assim. Mas agora ele está assim. Agora ele está tipo negão. Gostoso. Quando reconstruir o objeto, eles precisam de tempo. que quem aparece para lutar contra o Kevin e ganhar um pouco de tempo é ele. Vou marcar-se. Hum. Ih, cara. Eu vou te bater, ô moleque. Quem mandou você se vir lá contra nós de novo? O que eu vou ganhar tempo é o Ben, depois a Gwen, que é um álbum do Kevin, porque ele quer os poderes dela, e depois até a própria Julie com o Ultra T Pequeno que encheram meu saco no vídeo passado dizendo que o nome dele era Chip. Chip, 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 Chip. Mas eu chamo como eu quiser, entendeu? É, pô. O importante é que o Benio pica a pistola, ignora a Gwen e transformado no Eco Eco Supremo faz o Kevin sentir a peça. Esse Eco Eco Supremo é brabo, mano. Na hora de matá-lo, a Gwen consegue convencer o Tennyson a não fazer isso, fazendo assim com que o objeto seja consertado e transforme o Levin de volta em um ser humano. O problema é que o Muno está absorvendo todo o poder para ele. Mas como a galera já sabia que uma hora ou outra ele ia se voltar contra todo mundo, o derrota com facilidade. Novidade. Por fim, os cinco aliens drenados pelo Agregor são libertados e no final, é claro, vemos que o mais importante é o amor. É o amor! É o amor! Você vai lá. Enfim, depois de fazer as fases, as aventuras do grupo continuam. E agora temos um montão de episódios soltos. Soltos no sentido de não ter uma história principal que continue de episódio em episódio. Até chegarmos finalmente de novo. Tem, muito, a maioria, mas não são contínuos. Então, para tentar não deixar nada de fora, vamos a um speedrun. Primeiro conhecemos Eunice, uma loira bonita que veio do espaço e não tem memória. E nem roupa, né? Como a gente está meio que brigado com a Julie, ele dá em cima dela. Porém, Eunice é nada mais nada menos, nada mais do que um Onitrix, objeto criado pelo próprio Azimuth que por fim acaba a levando de volta. Depois tem um episódio em que o Ultrasegande entra numa fria. Porém, o Chip vai tentar resgatá-lo e acaba entrando em uma fria também. Por fim, todo mundo se junta e acaba resolvendo a parada, fazendo assim com que Ben Tennyson recupere o Unicru. Mas que é do Supermario maneirinho também. Em seguida, uma planta esquisita cai na terra. Essa planta captura Ben, Kevin e o Ben. uma cópia do mal deles. Depois a planta captura também esse moleque. Por quê? Bom, não sei. Vai saber. que a planta é alérgica a Meduin. Por quê? Bom, não sei também. Só sei que o moleque liberta os nossos heróis e por fim eles vencem os clones e vencem a planta jogando a Meduin nela. Esse episódio é uma cagada. Depois conhecemos a prima da Gwen que é a Gwen só que de cabelo preto e olhos azuis. A coisa é que essa prima também é um alienígena e pelo que parece ela é mais forte do que a própria Gwen. Então, o que ela estava fazendo esse tempo todo? Porra nenhuma. não sei. Essa é uma das poucas coisas que me incomodam em Bendez, tá ligado? Porque, tipo, tem um cara querendo destruir o universo. Porém, existem personagens poderosíssimos como a avó da Gwen que poderia derrotar facilmente esse cara. Mas, cadê a avó da Gwen? Ela não se importa com o universo, mas se ela vive num universo, por que ela não se importa com o universo? Enfim, essa menina namora um alien feio chamado Antônio e os pais não querem que ela namore esse alien feio. Então, só fazer um pequeno adendo aqui pra você que é feio pra um caralho igual eu era quando eu era mais novo, ainda tem esperança pra você. Você vê que o cara era feio pra caralho. Matava com a prima da Gwen, tá ligado? Então, se você é feio, mantenha suas esperanças que um dia, quem sabe, eu saia da seca. Eu continuo, né, vendo imagens aí do X. Olha lá, mano. Eu posso ficar com o Antônio e fazer o que eu quiser. Então, ela entra em uma briga com a Gwen e a Gwen apanha. Por fim, o que aparece por lá é a própria Verdona. E no final, acaba acabando com a briga e levando a prima de volta pra casa. Esse episódio também é uma cagada. Normal. Ok, depois de um episódio super legal onde os nossos heróis são obrigados a se formar em uma academia dos encanadores, temos ele. Bem 10.000. Bravo. Você viu em vídeos anteriores e sabe que eu amo quando aparece o Bem Adolescente. Bravo pra caralho. Bem 10.000 tem uma briga no futuro com o vilão chamado É1. E sem querer, acaba mandando o vilão pro passado. E o mesmo tentará matar o Bem Adolescente. Teoricamente, ele é bem mais fraco e despreparado. Bem 10.000, então, é obrigado a voltar pro passado e lutar ao lado do seu eu mais jovem. Que ideia fantástica, Ben. Eu acho os episódios com esses contextos sensacionais. E é incrível ver o bem adulto se transformando em um alien e mesmo assim mantendo a sua voz humana. É meio que um bem supremo. Até os poderes da agonia ele consegue meio que usar também. Bom, o que o É1 quer é absorver todos os bens de todas as realidades possíveis. Pois adivinha só, ele também é um bem e quer ser o único bem. Meu Deus, eu nunca vi tanto as várias faças de mim. As várias faças de mim? De qualquer forma, isso tá me lembrando um filme do Jet Li. E deixa eu te mandar a real. Esse episódio é irado. Em seguida, temos o episódio inteiro que foca em como o Vomax conheceu a Verdona. E eu ia pular o episódio, mas não tem como pular o episódio do Vomax, né cara? Né? Bom, aqui vemos que no passado ele a salvou de um robô do mal e como recompensa, já sabe, né? E ah, olhem essa cena do Vomax puto porque o puteiro dele sumiu. Não dá pra entender. A área 51 sumiu? Ih, rapaz. Acabou com a degustação dele. Ah, degustação de aliens. Pegar umas pipocas, sentar e assistir. Cara, é sério, eu ia amar muito ver uma série solo do Kevin. Que ideia fantástica. Enfim, certo dia conhecemos Jorge, o primeiro cavaleiro eterna. Um exército. Jorginho quer purificar a terra dos alienígenas. Então, ele começa a ordenar que seus homens prendam e expulsem todos os ETs da terra. Por fim, Ben Tennyson desafia um dos líderes em uma batalha. Se for vencida, os cavaleiros serão obrigados a deixar os aliens em paz. E se for perdida, o Deus. O novo desenho é Ben 10, então, o Benio vence. Porém, entretanto, todavia, Jorginho diz que vai voltar depois, pois a sua missão é bem mais importante do que só isso. O que aparece por aqui é o Bido. Ao entrar em uma briga com o Ben, acaba finalmente conseguindo voltar à sua forma alien, que era o que ele mais queria. Porém, um minuto depois, o mesmo volta a ser o Ben de novo. Grande dia. Logo após isso, temos um episódio em que o Ben, sem querer, vai pra dentro do Super Omnitrix. Lá ele é atacado pelos aliens supremos, pois eles querem matar o Ben, pra assim fugir do relógio. De qualquer forma, o Tennyson decide se sacrificar pra libertá-los e ao fazer isso, o relógio se atualiza, o Ben fica vivo, os aliens são libertados e o Azimuth os leva de volta para, não sei, para algum lugar. Em seguida, outro cidadão nada simpático que retorna é ele. Vilgax estava preso em um circo de aberrações e foi libertado por os malucos que começam a adorá-lo, pois acreditam que o Gax é um deus. A coisa é que Vilgax liberta um ser barra monstro muito poderoso chamado Diagon, o que é uma cagada. Boa parte dessa trama é uma cagada. Não toda, mas boa parte é. Enfim, lembra do Jorginho dos Cavaleiros Eternos? Então, essa é sua missão, derrotar Diagon. Para fazer isso, ele pega uma espada mágica super poderosa que pertencia ao próprio Azimuth e fica jovem de novo, porque é foda-se. Essa espada, inclusive, é meio que o martelo do Thor. Só pode ser empunhada por quem é digno. E, ah, eu não sei se eu já falei isso, mas eu acho o Azimuth um personagem incrível. Ver ele humilhando bem é impagável. Mas beleza, por que eu estava falando de Vilgax e de Agon e Ben 10 e agora eu estou falando de Massa Cinzenta e Espada? Acontece que essa espada foi criada pelo Azimuth antes do Omnitri. Não, não foi não. Porém, o poder dela causou a destruição de planetas, pois as pessoas que a empunhavam não eram dignas. Então, outro motivo para o Massa Cinzenta ter criado o Omnitri foi para se redimir por ter criado a espada. Apesar da espada ser essa merda toda, no passado, o Azimuth deu ela para o Jorge. Para o Jorge enfrentar o próprio Diagon. lutando bravamente ele até venceu, mas por causa do Gax, Diagon está de volta. O problema aqui é que... quer dizer, é esse vilão genérico de merda, Diagon. O outro problema é que a espada corrompe as pessoas e quando isso acontece o planeta é evaporado, o que para mim é uma cagada. Eu odeio essas tramas de... Ai, se tal coisa der errado com aquele maluco o planeta inteiro vai ser destruído. Odeio. Pior do que isso é só aquele sapão do mal querendo destruir o planeta com um botão. Mas então, Jorge quer matar Diagon, mas Azimuth diz que dessa vez ele não vai seguir e o planeta vai virar farofa. Então ele diz, Ben, Ben, vai lá pegar a espada e resolver a parada. E ele diz, claro, claro. Chegando lá, Jorge fala, sai Ben, deixa eu matar o bicho. Mata o bicho. Tá bom, mas se tu vai lá eu tomo a espada. Então, enquanto Jorge está indo atrás do monstro, Benio e sua turma vai tentar libertar a feiticeira daquela dimensão mágica. Que ideia fantástica. O problema é que a encantriz não está em perigo. Ela é o perigo. Lembra que o pai dela foi morto nesse local? Então, ela está roubando as almas da galera daí para tentar trazer a alma do pai de volta através de uma máquina de magia negra. A turma do Ben tenta descer, mas não consegue. E em determinado momento, ela até consegue trazer o pai de volta à vida. Porém, entretanto, todavia, o coroa fala, não, eu não posso permanecer vivo sabendo que para eu estar vivo, várias outras vidas foram sacrificadas. Então, adeus filha. Tudo então volta à normalidade. Porém, dias depois, vemos que o Muninstar roubou um livro da Gwen e também foi parar nessa outra divisão. Lá ele até entra em um romance com a feiticeira. O cara tá roubando minha namorada. Eu já não gostava dele antes, agora eu não gosto mais ainda. Mas enfim, vem Kevin e Gwen vai atrás dele lá dentro. Lá acontece o grande duelo do casal contra a turminha do Benio. No meio da batalha, a Encantriz se dá conta de que o Muninstar não quer nada com ela e que ele quer só os poderes dela. Né? Então, ela deixa ele feio de novo e o bota pra correr. Tá vendo? Se namorasse comigo não ia ter esses problemas aí. É, não importa. O importante é que finalmente chegou o grande momento de Jorginho enfrentar Diagon pela segunda e última vez. Diagon primeiramente manda Vilgax e fala Ah, luta com esse Vilgax brilhoso aí que eu tô chegando. Com a ajuda de Gwen, Kevin e Gwen, Jorginho acaba entrando em uma batalha com o Gax. Mas o problema é que no meio da batalha Diagon fala Ah, esse Vilgax é muito fraco então eu vou possuir o ser mais poderoso desse mundo e o ser mais poderoso desse mundo é nada mais nada menos e nada mais do que Gwen Tannis. Ih, rapaz. Que tem medo de um fio desencapado. Muito poderoso. O ponto fraco da Gwen é o fio mas aqui não tem fio então com facilidade ela faz os nossos heróis se ajoelharem. Essa música de Dragon Ball também é braba, mano. que ela volta é o normal. Porém, entretanto, todavia, Diagon agora está liberto. O rentão está solto. Quem vai detê-lo? Eu não estava nesse universo não. Eu acho que, enfim. Cara feia adulto, caralho. Parece um dinossauro. Então prepare-se, pois agora chegou a hora da batalha final mais final de todas as batalhas finais. Ah. E... Opa, Naruto, ó. Ai, meu Deus do céu. Ele está imitando no Ultraman. O Ultraman fazia uma parada dessa. Um negócio assim com a mão. Para mandar um poder. Não, não lembro agora. Esse gesto que ele faz para mandar um poder, esse gigante aí, me lembra alguma coisa. Acho que é o Ultraman, sei lá. Ah. É um doxato, isso é antigo até. No meio da batalha, Jorge morre. Ah. E depois, o Gax chega e fala, Diagon, Diagon, tu não vai dominar o universo, porque eu quero dominar o universo. Ih, mano. Então, com a ajuda de uma arma, Vilgax absorve os poderes do monstro. Ah. Uma espada criada pelo próprio Azimuth? Não. Uma arma feita por Vilgax e sua turma? Não. Que ideia fantástica. Mas então, Gax tenta matar os Tennyson para dominar o universo. Porém, como sabemos, o cortado do Gax sempre perde. Então, com a ajuda da espada do Azimuth, o Ben o derrota com facilidade. Mas você não era jeito, né? Gax tende e usa a espada há anos? Não. Não derrota. Ben Tennyson sem transformação alguma e sem nunca ter usado a espada na vida? Sim. Porque ele é o protagonista de Ben 10. Se fosse Negão 10, ele ia morrer na hora que segurasse a espada. Tá ligado? Isso daí, Ben 10, é só uma retratação de uma história verídica do agente Negão. Então, tirando a parte que ele se corrompe. Porque o agente Negão é íntegro. Entendeu? Eu sou muito íntegro. Eu nem pego dinheiro do YouTube. Aham. Sei. Confio. Confio. Porém, Gwen, Kevin e Julie o convence a parar de ser louco. Nos provoca o que importa é o amor. É o amor. E a linguada. Dá uma linguada. Entendeu? Tem que ser linguada. E aí sim. Aí dá certo. O Azimuth chega, pega a espada de volta e pega também o Super Omnitrix. Ih, rapaz. Dando ao bem agora a versão mais cabulosa das versões dos Omnitrix. O Omnitrix. Ou você estava esperando outro nome. Enfim, sua vez de falar, meu companheiro. Opa, galera do canal do Clark. Aqui quem fala é o Márcio do Cervo Espacial. E vamos lá, eu vim aqui um pouquinho para falar sobre Supremacia Alienígena. Maneiro, maneiro, maneiro. Supremacia Alienígena é um caso complicado. Apesar de eu amar a série de paixão, ela carece de algumas coisas que as outras temporadas tinham de muito especial. Principalmente se tratando da animação. O traço aqui é lindo, mas a animação às vezes espalha muito e tem alguns erros bizarros pela Cartoon ter abaixado o orçamento da série. Além disso, diversos arcos se resolvem de forma muito simples e sem muito conflito. Como no final da série, onde o Ben usa a Escalon contra o Vilgax e derrota o Polvão com um único golpe, sem nenhum desenvolvimento na batalha. Além de que, vamos lá, né? A série se baseia toda no conceito dos Aliens Supremos, mas a gente só tem, tipo, seis Supremos que aparecem. De todos os Aliens que o Ben tem no Minitrix, que são cerca de 60, eles só trazem esses poucos Aliens Supremos. Poxa. É um pediço absurdo de potencial, já que a gente podia ter Supremos, assim, de todos os Aliens. É verdade. Que a Cartoon deixou passar por não querer gastar tanto com o desenho. Ai, ai. Vocês só estão me vendo falar mal aqui, mas ela era uma das minhas favoritas quando criança e até hoje. Eu gosto muito desse daí também. E não deu certo nas outras séries, seja no humor ou na seriedade. Tudo é muito bem balanceado. Saudade do cérebro espacial. De bem em criação, ainda se mantém maduro e não egocêntrico como em temporadas anteriores, sabendo medir os momentos que pode fazer piadas e os momentos que precisa ser sério, tendo que lidar com a fama e com a natureza da sua vida e relação com todos ao seu redor. Bastante vídeo ainda. Principalmente a Julie, sim, a gente tem um desenvolvimento maior do relacionamento dos dois e a gente vê como talvez esse relacionamento não vá dar certo futuramente. Ele tem que carregar o peso de enfrentar o Kevin e até mesmo pensando em matar o Kevin para impedir que ele machuque mais pessoas quando ele se torna um monstro, se sentido responsável pela transformação e indiretamente por todos que ele tem machucado. É um desenvolvimento de personagem que a gente não viu nas outras séries, nem mesmo em Força Alienígena. Além de ter uma variedade incrível de aliens com até aqueles mais clássicos voltando e novos aparecendo além da abertura que apareciam mas não apareceram na série. Tem os aliens novos de Andrômeda além dos vilões sensacionais como o Agregor que é simplesmente um dos vilões mais cruéis que a franquia já teve. Sim, mais ainda do que o Vilgax já que as maldades que ele faz são muito mais absurdas. Eu diria que o protagonista desta temporada é mais o Kevin do que o Ben já que é ele que recebe o maior desenvolvimento dos seus traumas e da sua depressão. Sim, depressão. Tem muita coisa envolvendo o Kevin que é de explodir cabeças se você parar pra analisar. Acho a Gwen bem nerfada aqui mesmo sendo dito que é o ser mais poderoso da galáxia com potencial adormecido ela, sei lá tem vezes que ela não consegue se proteger de um fio desencapado. Gosto como a temporada é colorida e sai um pouquinho do núcleo da Terra nos mostrando um pouco do universo como o planeta dos necrofrigianos e o centro da criação que trouxe o clássico crossover de Ben 10 com 10 anos e o Ben Adolescente que me fez pirar quando eu era criança. Véi, que saudade. Anteriormente no universo cinematográfico de Ben 10 Ben derrotou um vilão super poderoso com um golpe de merda e depois ganhou do Asimuth a versão mais atualizada do Omnitrix. Parece um relógio só que colorido. Bom, veremos em Ben 10 Omniverse um desenho criado por um indivíduo Esse eu não vi Daí pra lá eu já não sei de mais nada Daí pra lá eu já não sei nada mais E ah, antes de continuarmos eu queria falar que eu tô um pouquinho drogado hoje porque eu não dormi e queria também falar mal de uma coisa porque teoricamente o Ben principal desse desenho deveria ter 16 quase 17 anos Então eu não sei porque essa merda de abertura canta Ben 10 ele é criança só quer brincar Não, ninguém aqui quer brincar Ficou claro? É o seguinte Depois de anos e anos salvando o mundo Gwen e Kevin diz Ah Ben A gente vai embora pra universidade e viajar um pouco Ben 10 decide honrar o nome do desenho e tornar-se um herói solo Porém entretanto todavia o Vomax diz Não Ben É lixo É uma bosta aí Tem gente aqui falando na live que é ruim isso aí Um jovem alien encanador super habilidoso que apesar de ainda ter muita coisa a aprender logo se junta ao nosso querido Benio Parceiro E juntos eles começam a enfrentar e combater um monte de inimigos feios A coisa vai pra frente mesmo quando conhecemos Kyber o caçador o caçador o caçador o caçador esse cara passa o desenho inteiro dizendo que é um caçador um alien malvado que quer caçar o Ben primeiro ele manda uma cadela alien que se transforma em outros aliens o caçador o caçador então o Benio pensa que quem está fazendo isso é o doutor animal que o doutor animal está pegá-lo desde que ele tinha 10 anos mas aí Ben deixa eu te contar um segredo com esse novo design tu ainda parece ter 10 anos a verdade é que como sabemos não era o doutor animal mas em compensação o doutor animal também estava fazendo merda pois ele estava armando um plano super maquiavélico para transformar todas as formigas da terra em formigas gigantes de ser o mestre das formigas de qualquer forma ele perde volta para a cadeia e agora eis a questão qual é o inimigo mais fracassado de Ben 10 Vilgax ou doutor animal comentem e brinquem nos comentários aproveita que o desejo para comentar deixa o comentário o universo é legalzinho ah eu estou vendo que tem muita gente aí com ideia fantástica ok as aventuras do nosso querido Ben é opinião diferente em relação a esse desenho depois do universo ser destruído do nada com a porra de um objeto minúsculo com um botão odeio isso odeio porra se transforma no alien x e reconstrói o universo e quando eu digo que ele reconstrói o universo eu quis dizer que ele reconstrói o universo o que até poderia ser algo grandioso para o desenho mas é tão merda tão desconexo tão medíocre que perde todo o impacto da parada primeiro que eu nunca vou aceitar essa coisa de alguém destruir o universo inteiro com um botão isso é ridículo segundo que esse alien x está aqueixudo está esquisito que o Ben passa o desenho inteiro se transformando nos aliens que ele não quer se transformar mas quando precisa do alien x se transforma no alien x ele fala ah Omnitrix me dá um alien que preste aí o Omnitrix vai e o transforma no alien x justamente o único alien que poderia resolver a parada quer algo mais conveniente do que isso não tem mas o que importa é que as aventuras continuam e depois de seguir os passos do avô e quase traçar um alienígena chamado Esther porque foda-se a Julie chegou o grande momento do duelo dele versus o caçador transformado em um alien de merda que tem os poderes de merda Benio perde e aqui descobriu que o alien é assim não quer só matar o bem e pronto e sim que ele fez uma parceria com o cérebro crustaciano da mesma raça do artrópode e com o antigo inimigo do Tênison chamado não sei vou chamar de Ultra-T vermelho juntos eles fizeram um objeto chamado Nemetrix não é esse nome que o cérebro espacial falou? e os aliens são os predadores dos aliens tem o Omnitrix ou seja a cadela que estava caçando o bem usa esse objeto tem um tempinho já que eu vi o Ben 10 mas esse daí eu nunca vi irmão pega o relógio do bem pra mim que eu quero ser melhor do que o Asimuth porque eu sou mais inteligente do que ele não é né acertei então pelo menos eu lembrei disso eu quero destruir o portador do Omnitrix pra provar que eu sou foda e o Asimuth é um bosta e eu sou foda mas e aí é verdade isso? não o Asimuth é mais inteligente nem se importa é verdade é verdade deixa o cara sonhar né ademais o Ultra T vermelho também tem algo contra o Asimuth pois aqui descobrimos que o Massacinzenta foi responsável pela criação dos Ultra T's e o Ultra T vermelho é uma falha um Mauari aos olhos do pai o pai Asimuth de acordo com o próprio Mauari resumindo todos tem pelo menos uma coisa contra Ben e Asimuth enfim de qualquer forma todo mundo odeia a Ben Asimuth pronto o Tenison se liberta e os vilões vão armar outro plano pra pegar o Ben enquanto isso Ben e Hulk continuam suas aventuras se juntam a um grupo chamado Os Sábados e vão atrás do Chupa Cabra é a real é que isso nem é importante eu só mencionei essa parada pra mostrar a cena em que o Ben fica com vontade de pegar a mãe do moleque é um prazer conhecê-la é te conhecer é um prazer ah o prazer é todo meu cara essa é minha mãe puta ok depois de enfrentar o Chupa Cabra que estavam sendo controlados pelo próprio doutor animal que a partir de hoje já tem comigo o título de vilão mais fracasso do desenho quem acaba retornando pra cá são eles Gwen Tennyson e Kevin Queixudo não vocês não merecem a música mas pelo menos a tema do episódio é legal acontece que há muito tempo atrás o Kevin ficou esquisitão mano para conseguir um motor alienígena para o seu carro lá ele enrolou a filha do rei se casando com ela para conseguir a parada e fugiu porém entretanto todavia a alien agora está de volta querendo o marido ela quer consumar o bagulho tá ligado com o quatro braços as várias facas de mim a alien deixa o Kevin em paz porém ela agora quer se casar com o Ben pois essa raça de alien conquista o seu par na porrada ou seja quer conquistar alguém enche o cu de droga e espanca a pessoa sempre funciona comigo enfim de qualquer forma ela vai embora mas promete voltar depois para ficar com o seu novo amado vem que quando tu voltar tem um negócio bom esperando por tu aqui ok Quinn e Kevin vão embora e dias depois Ben e Julie terminam porque cura seu relacionamento que foi construído em Ben 10 Força Alienígena e em Ben 10 Supremacia ela agora arrumou um novo namorado do queixo grande grande e fino grande e fino eu acho engraçado que o Ben passa o desenho inteiro dando em cima de outras meninas mas quando a Julie termina com ele ele fica com raiva grande Ben aqui que também retorna é a quatro braços noiva do Ben e depois de ser apurrado em todo mundo decide deixar o Tênison em paz enquanto isso no planeta galvaniano o caranguejo e sua turma estão querendo matar o Azimuth normal o cara já tá velho deixa ele mais um zão no vivo aí que ele morre sozinho Hulk pra lá e tá feita a bagunça o Cavaleiro do Zodíaco meu nome agora tem colocado no Rock Show tem que ter o Rock Show aí caralho esse foi esse foi o meu anime favorito da infância foi o meu primeiro anime que eu assisti na minha infância Cavaleiros do Zodíaco na época da manchete caso vocês não saibam meu primeiro anime eu comecei a assistir com oito anos de idade e foi Cavaleiros do Zodíaco amo o cérebro vai preso o Kyber foge com o Nemetrix o grande problema aqui é o próprio Ultra T vermelho que invade o planeta galvaniano toca o terror e quando ele tá quase controlando bem quem chega é adivinha quem vou Max o comedor de aliens isso mesmo vou Max Graham e Kevin então com a ajuda de todo mundo Ben vem se transformado no alien elétrico Feedback e o Ultra T vermelho Feedback morre vale a pena ressaltar que Ben 10 Omniverse adiciona aqui algumas coisas que aconteceram na infância do Ben então o desenho deixa claro que quando criança o Feedback era o alien favorito do tempo porém em uma batalha contra o próprio Ultra T vermelho no passado esse alien foi desintegrado então o Ben ficou se sentindo culpado esse tempo todo e quando foram de se sentir culpado o alien voltou incrível mas ok em seguida as aventuras continuam e aqui quem volta a aparecer é ele eu não entendi esse final Vilgax que estava preso e todos os designais que o vilão já teve esse é o mais ridículo mas enfim que estava preso e peraí porque o Ben nunca se transformou em um alien da raça do Vilgax enfim que estava preso boa pergunta se liberta depois vai preso de novo e depois se liberta enquanto o Vilgax foge e vai provavelmente armar um plano para fracassar contra o Tennyson outra vilã que tem um grande destaque aqui é a filha do rei sap a filha do sapão lembra do rei sap então é a filha dele enfim a princesa ela quando era pequena era meio fila da pleura porque foda-se agora ele não está mais a segurança dos encanadores é uma merda é normal junto com o cérebro e o pai ela vem tentar dominar a terra porque o que vilões genéricos sempre querem dominar a terra se a terra não se entregar eles destruirão a terra com o seu exército e o que vilões genéricos sempre querem destruir a terra ademais esse sapão em bem décimo da alienígena tinha um botão que se apertasse peito já era a terra mas parece que aqui sei lá ele enfiou o botão no olho e agora precisa de um exército por incrível que pareça o plano dos incursianos dão certo então eles dominam a terra e mandam o bem pra fora dela trancado em uma nave o mais engraçado disso tudo pra mim é que eles dizem assim ah bem a gente vai te prender nessa máquina e vai te viar pro espaço e o Vumax fala é bem é melhor tu ir pelo menos assim eu saberei que tu vai tá vivo sendo que peraí ele tá preso logo não vai se soltar logo não vai beber água logo não vai comer logo vai cagar na calça vai fazer não Vumax desculpa dizer mas esse destino é pior do que a própria morte cara abre o olho aí coroa entendeu esse abre o olho que eu falei foi um trocadilho porque o olho do Vumax nesse desenho é pequeno eu sou um gênio vou pesquisar o nome porque se eu for falar o nome e os poderes de todos os aliens que aparecem nesse desenho esse vídeo não vai acabar nunca e eu não quero isso logo se eles o olho dele ficou quadrado e preto tá mais bonito fazendo com que o rei sapo vá preso ai assuma o comando e decida ir embora já que o que ela mais queria na vida era comandar o exército do pai esse episódio é cheio de reviravoltas mas o que mais me chamou a atenção nele foi essa algima pra caranguejos em seguida quem foge da cadeia é Albedo porque já sabe a segurança dos encanadores é uma tagada Albedo e do nada ele ganha o poder de se transformar em aliens supremos outra vez de qualquer forma ele acaba perdendo a briga e por fim é resgatado pelo kyber pois juntos eles irão tentar derrotar bem a azimuth de uma vez por todas ah Albedo que que é isso? até o próprio azimuth vai se ajoelhar perante meu intelecto galvaniano hiper desenvolvido é e o massa cinzenta suprema é feio pra caralho né mano enfim Albedo primeiramente faz um armadilho e leva o tênison para o planeta agressivo e hostivo um planeta que o kyber usava para testar armas e torturar antigos inimigos lá eles usam o nemetrix para fazer os aliens se transformarem em predadores dos aliens do Ben e vão pra cima do menino Benio que com dificuldades acaba escapando dos aliens predadores e consegue derrotar o Albedo pra usá-lo como refém contra o kyber porém entretanto não sabia kyber e Albedo tem como refém azimuth pois o plano do albaniano do mal é usar um vórtex cerebral para roubar a capacidade mental do azimuth por que ele não fez isso antes por que ele esperou bem os outros chegarem pra fazer bom essas são perguntas que jamais obterão respostas ficou claro? hum acontece que ele até consegue tirar o cérebro do azimuth do seu corpo porém Ben e sua turma pegam o cérebro e saem correndo é novamente vale a pena ressaltar que não faz o menor sentido o vilão esperar o Ben chegar pra fazer essa transfusão de cérebros mas ao menos as cenas do azimuth sendo burro são legais pra caramba coitado pequeno e burro pequeno e feio burro ou seja é o tipo de episódio que você desligar o cérebro pra assistir ou for uma criança de menos de 12 anos e você vai achar fantástico até eu achei que ideia fantástica a coisa que quem aparece pra dar uma mãozinha aqui também é Gwen Kevin e a cadela alien que era do Kyber mas agora é do Kevin iniciando assim a grande batalha final que com certeza não é a final não né sempre tem mais uma batalha final normal é transformado em um novo alien chamado atômico bem vence fazendo assim com que o Albedo fique preso no corpo criança do Tennyson e vá preso nessa prisão de merda dos encanadores enquanto isso o Kyber foge mas alegre-se pois pelo menos o azimuth voltou a ser inteligente e empilhar o Ben e isso é impagável ademais antes de ir embora uma sassizenta revela que o relógio não é bugado e sim que o Ben bate muito forte nele fazendo assim com que o mesmo entre em um modo aleatório ou seja para de espancar o relógio Ben bom as horripilantes aventuras de Ben e sua turma então continuam e depois deles enfrentarem e vencerem mais uma vez o Moon and Star o Fantasmático de novo outros vilões clássicos secundários de Ben 10 quem aparece por aqui é ela não sem música porque mudaram o design da minha namorada e eu não gostei tá tudo acabado aliás olha o tamanho da Encantriz na frente do Ben de Omnivess meu Deus é um mulherão da porra vamos voltar eu não posso negar o feitiço que ela me fez a feiticeira se junta ao Ben para derrotar o Fantasmático mas porque ela quer ajudar ela ficou do bem não o que ela quer na verdade é pegar um objeto que tá com o Fantasmático juntos eles vão atrás do Alien mas no meio do caminho a Encantriz trai os nossos heróis com a ajuda de um livro de feitiços o Hulk consegue derrotá-la porém entretanto todavia o Fantasmático com a ajuda do objeto já era feio ficou mais ainda ele trouxe de volta a vida um vampiro um vampiro que se alia a ele para juntos ele dominar o universo porque o que os vilões genéricos sempre querem isso mesmo dominar o universo porém o que os protagonistas sempre fazem com esses vilões isso mesmo os vencem as coisas então voltam à normalidade porém meu amigo vemos que em uma realidade alternativa tem uns bens querendo matar outro bem você sou eu? não precisa perder tempo ficando confuso eu sei exatamente o que você tá pensando eu também sei por que você tá com o cabelo preto? e mano puta merda eu amo quando um filme uma série um desenho aborda essa coisa de realidades alternativas é eu acho maneiro também acho interessante eu realmente acho isso incrível principalmente quando é bem feito e em bem 10 homeniverses acreditem ou não é bem feito a real é que eu falo mal as vezes mas eu tô curtindo pra caramba o desenho ele tem coisas ruins? tem mas até agora para mim as coisas boas sobressairam as coisas ruins enfim acontece que quem está por trás de tudo isso é Vilgax e Ion lembra do Ion? então é ele quem mesmo? fizeram uma parceria e essa parceria foi o seguinte o Ion bom não sei qual é a dele mas o Vilgax quer controlar todos os bens de todas as realidades então eu realmente não sei qual é a do Ion porque ele também é um bem mas o que importa é que aqui conhecemos os novos bens então conhecemos o bem bizarro o bem roqueiro o bem emo e o bem sem o relógio que é justamente o bem que querem cancelar o CPF a sua linha do tempo é a única sem hominitrix o que a torna um coringa imprevisível e nesse meu futuro não tem lugar para coringas não fale como você não é nem se quisesse ser a coisa que quem aparece por aqui pra ajudar os bens do bem é o próprio bem do futuro os bens do bem e a própria Gwen 10 então meu amigo as várias faças de mim caralho nossa que brabo malheiro interessante isso aí enquanto a briga dos bens tá rolando o Vilgax armou a bomba crono sapiana pra apagar todas as realidades e todos os bens do multiverso sobrando só a do bem sem o relógio já que teoricamente ele não é uma ameaça e convenhamos a ideia de apagar todas as realidades com uma única bomba é uma cagada não faz o menor sentido entanto a cena de todos os bens incluindo o próprio Ian sendo apagados da existência é incrível então adeus bens eu sempre me lembrarei de vocês pela época que os seus designs eram bonitos nunca por essa bom todos os portadores do Omnitrix morrem por causa da porra de um objeto que apareceu do nada mas pelo menos é muito foda ver o bem da realidade principal antes de morrer dizendo pro bem sem o Omnitrix que aquilo é só um relógio dizendo que ele pode ser um herói mesmo sem o Omnitrix enfim de acordo com o bem o bem pode ser um herói sem o Omnitrix porém o bem da nossa realidade antes de morrer meio que deu ao bem sem relógio o relógio e com isso junto ao Dr. Paradoxo ele vai tentar consertar tudo o Dr. Paradoxo acaba levando o bem pro início não fica claro se é o passado se é outra realidade não sei ele só diz que é o início da linha do tempo original onde o intuito dos dois será fazer com que o Omnitrix chegue às mãos do bem original o bem criança então aqui eles meio que recriam toda a cena do bem conseguindo o Omnitrix e cara é genial a sacada que os caras tem aqui é muito foda porque lembra que no bem 10 original antes do bem conseguir o Omnitrix ele meio que escorrega no buraco em que o relógio caiu então nessa nova linha do tempo original é o bem do futuro que o faz escorregar com a ajuda de um alien ou seja mano é genial é meio confuso entender essas coisas não interessante legal é confuso mas é genial é confuso e interessante ao mesmo tempo gostei só não gostei do design realmente é uma porcaria o bem original ele também reiniciou o arco temporal do Vilgax então o povo ainda vai tentar apagar todos os bens então o que o bem original que não é mais o original tem que fazer é reunir todos os bens do bem para lutar contra Vilgax e todos os bens do mal novamente repito é confuso nossa é mas essa parada tá muito foda e só de pensar que o bem que a gente tava acompanhando anteriormente nem é mais o bem que a gente tá acompanhando agora essa parada fica mais foda ainda enfim Banyu então sai recrutando todos os portadores do Omnitrix e eu sei que eu já falei isso mas mano que bagulho foda bom ao chegar no local em que a bomba cronossapiana foi explodida por Vilgax o bem consegue retroceder o tempo com um alien chamado contratempo já que ele é um cronossap e a bomba é uma bomba cronossapiana então todos os bens voltam à vida e ainda transformado no contratempo o bem manda os bens do mal para as suas respectivas linhas do tempo ou seja por fim o Tênison devolve o relógio pro nosso Tênison e Vilgax sente novamente o gosto do grandão valeu Vilgax dessa vez tu foi longe pra caralho tudo então volta à normalidade e depois do bem dá uma de feminista pra apartar uma briga nenhuma precisa de um homem de troféu pendurado no braço as duas são líderes fortes e capazes sozinhas e se envolver em outras loucas e horripilantes aventuras secundárias temos um episódio que muda muita coisa na história das séries anteriores e eu não gosto quando alteram algo que já foi estabelecido anteriormente que dá a ser desrespeitoso mas ok primeiro descobrimos que o Kevin nunca foi um osmosiano porque osmosianos não existem ou quase isso segundo que o Max nunca teve um parceiro chamado Death ou seja ele nunca lutou ao lado do pai do Kevin isso foram histórias colocadas na cabeça dos dois foram os tais de Desentupidores uma unidade de operações especiais dos encanadores que atuam no Nullificador o que aconteceu foi o seguinte quando o Evans estava no Nullificador esses Desentupidores o pegaram e usaram os poderes dele para criar humanos com poderes e esses humanos com poderes são os osmosianos quando o Evans saiu do Nullificador esses mesmos Desentupidores colocaram memórias afetivas na mente do Max para aqui na Terra o Max cuidar do Levin pois no futuro eles ainda iriam precisar do Kevin ou seja de onde realmente tem os poderes do Kevin? que porra de espécie era o Agregor? porque o Agregor via falando sobre o planeta osmosiano visto que o planeta nunca existiu? bom essas são perguntas que jamais jamais obterão resposta ficou claro? e Desentupidores chegam atrás do Kevin porque obviamente eles têm continuais experiências pois de acordo com o líder dessa galera os osmosianos precisam ser criados para deter um inimigo que ele chama de A Tempestade porém entretanto todavia Ben vou Max e o resto da galerinha do Ben diz não ele não vai e Kevin foge a coisa que após cair a ficha disso tudo o Kevin decide se juntar a outras experiências feitas pelos Desentupidores então ele se junta ao Ardity ao Alan manda a Gwen recrutar as outras experiências incluindo aquela XLR8 e aquele quatro braços que apareceram nas séries anteriores e fala que é melhor o Ben ficar fora disso mas porque é melhor bom saberemos em breve ao explicar tudo isso para os osmosianos o Kevin decide ir sozinho para o Nulificador atrás dos Desentupidores porém Gwen Ben Hulk e toda a galerinha recrutada pelo Kevin vão atrás dele e porque ele não queria que fossem atrás dele o que faz meus amigos Ben Tennyson é a Tempestade ou seja os osmosianos são criados para matar o Ben oxe mas por que porque meu amigo de acordo com o líder do mal um objeto como o Omnitrix nunca deveria ter ficado sob a posse de uma criança imprevisível parece que todas as vezes que o Tennyson salvou o universo não conta para esses caras enfim o vilão consegue controlar a mente dos osmosianos menos a do Kevin e inicia uma batalha contra a galerinha do Ben porém no meio da porradaria o Ben se transforma no Alien X fazendo com que todo mundo caia diante dele tudo parecia que ia terminar bem mas agora parece que tudo vai terminar mal porque ao se destransformar o Tennyson é atacado pelo próprio Kevin pois mesmo sem estar sendo controlado pelos desentupidores o vilão o faz acreditar que se o Ben não tivesse achado os os tricks tudo seria melhor para todo mundo eu sou o seu melhor amigo o meu melhor amigo teria me ouvido e ficado em casa isso nem faz sentido é eu ia dizer que isso é uma cagada e nem faz sentido mas o homem galinha já falou por mim obrigado bom acontece que os criadores do desenho não querem saber se faz sentido ou não o que os caras querem é briga e bagunça e é realmente isso que temos e tá bom eu vou confessar que eu amei ver o Kevin como vilão de novo a coisa é que no meio da briga o Kevin absolve novamente o Omnitrick e transforma formado nessa coisa o Kevin derrota o Ben com a ajuda dos outros osmosianos porém entretanto todavia na hora de matar o Tennyson de uma vez e para sempre o Kevin derrota o vilão livra todo mundo do seu controle cerebral e revela que ele só decidiu ficar do mal do nada pra enganar o vilão e libertar todos os osmosianos quando tivesse a chance então boa que chuto gostoso do caramba dessa vez fez sentido não fazer sentido bom eu já tô cansado de falar isso mas as aventuras continuam eu tô meio bugado aqui tudo bem e vencer mais uma vez a feiticeira e eu sei que eu já falei isso mas o design dela ficou piorado então tá tudo acabado de novo quem acaba aparecendo por aqui é um tal de Ben 23 que foi pra terra do Ben principal pra aprender um pouco com ele mas acontece que quem acaba retornando aqui também é o Caranguejo do Mal porque como sabemos a segurança dos encanadores é uma cagada o Caranguejo tá tentando meio que consertar um novo vilão da mesma raça do contratempo chamado Maltrant mas o problema é que ao fazer isso ele sem querer acaba mandando os dois bens para a realidade do bem irado e o bem irado é do mal mas os três acabam caindo na porrada mas o grande problema aqui é que o Caranguejo junto com o próprio Maltrant também veio parar por aqui logo descobrimos que o bem irado também é um aliado desse vilão e ao ser consertado pelo Caranguejo o Maltrant trai esse crustáceo tira os poderes dos relógios dos dois bens do bem e vai embora dizendo que finalmente pode controlar a linha do tempo infinita tá aí outro vilão genérico de merda que quer controlar alguma coisa bom bem bem e o Dr. Psicopos então ficam presos juntos e são obrigados a cooperar uns com os outros e no meio dessa cooperação o Caranguejo acaba consertando o relógio desses dois juntos então eles libertam os prisioneiros do bem irado e derrotam esse maluco de uma vez e para sempre eu acabei de morder minha língua além de eu morder minha língua o outro problema aqui é que quando o cérebro crustaciano consertou o relógio ele o colocou em um modo de autodestruição porém ao se transformar no massa cinzenta os nossos heróis também resolvem facilmente esse problema deixando o Caranguejo preso transformando o mundo do bem irado em um lugar melhor e finalmente voltando para as suas respectivas casas de volta de volta a base dos encanadores o Tennyson percebe que o Nemetrix sumiu e quem vocês acham que roubou viu gato não foi o Kyber que fez uma parceria com o parasita para usar o objeto por ele já que a cabela que usava antes agora é do Kevin e vai para a sua última batalha contra o Benio acontece que no meio da batalha o parasita trai o Kyber e se funde ao Omnitrix já que o Omnitrix tem bem mais aliens do que o Nemetrix e para o parasita isso é bem mais vantajoso Kyber então acaba usando o objeto nele mesmo e consequentemente ficando meio louco já que ele sempre precisou de um animal entre aspas para usar o objeto por ele porque se não for um animal que usa o seu portador fica maluco já o Ben com a meleca no corpo meio que consegue usar os poderes de um alien transformado em outro alien e assim com a ajuda do parasita traidor e do Hulk eles prendem o caçador de uma vez e para sempre a partir desse episódio a meleca também entra para o time e apesar de não gostar muito do personagem no começo porque ele foi um traidor oportunista e só ficou com o Ben porque o Kyber era mais fraco entre aspas e até ajuda o Tênis e juntos eles embarcam em mais algumas loucas e horripilantes aventuras ademais tem um episódio em que ele faz uma mistureba de islands e deixa o rat com o sotaque mexicano e o rat com o sotaque mexicano é definitivamente uma das melhores coisas que eu já vi na vida bom em uma dessas aventuras até o próprio gostosão do Ben 10.000 aparece esse cara é bonito demais o Ben 10.000 o Ben 10 o Doutor Paradoxo e as outras faces de mim tentam impedir que um bicho chamado besta do tempo destrua tudo e eles até impedem porém alguns ovos dessa besta ficaram com o Ion que pega os ovos e dá ao Maltrant pois isso o ajudará na guerra temporal que está por vir antes da guerra chegar temos alguns arcos de personagens que se fecham e valem a pena ser mencionados o primeiro é o da Encantriz que após prender a Gwen dentro daquela bolsinha dela bolsa inclusive em que até o próprio Moon Star e outras pessoas estão presas acaba sendo derrotado por Benio e sua turma bem galinha bem galinha dentro da sua própria bolsa adeus feiticeira vou tocar a música pela última vez porque você você foi o grande amor da minha vida esse daí deve ter baixado muito feiticeira eu não posso negar o feitiço que ela me fez bom outro arco que se fecha aqui é o do Vilgates e o do Albedo que se juntam e vão tentar matar Ben e Azimuth de uma vez por todas é, será que mata mesmo? muito mais essa galera sério enfim por incrível que pareça aqui o que acontece é o seu volta meia hora os vilões ganham e Ben e Azimuth morrem ah, mentira eu sei que você ficou feliz mas é mentira na verdade o Azimuth faz o Albedo sentir o gosto do pequenininho e o Ben faz o Vilgates sentir o gosto do grandão de uma vez e para sempre eu espero e antes de chegarmos no arco final é claro temos o arco amoroso do Tennyson e aí com quem vocês acham que ele fica no final? Zé? princesa? Julie? quatro braços fêmeas? Hulk? não ele fica com a Kay infelizmente porque eu sempre preferia a Julie mas quem é Kay craque? Kay é uma personagem que apareceu pela primeira vez no Ben 10 clássico deu um fora no Ben voltou aqui e eles acabaram se apaixonando é mostrado claro que no futuro eles até são casados e tem um filho chamado Kenny ih rapa o Ben negão tem um Omnitrix e aí com o seu final amoroso do Tennyson eu preferia com o Hulk digo com a Julie mas enfim eu também eu só consigo imaginar o Ben comendo a menina e essa meleca lá falando besteira bom não importa a coisa é que agora chegamos finalmente na reta final onde vemos que o Maltond tá atacando a turminha do Ben e do futuro então o filho do Ben e do futuro vai buscar o próprio pai no passado pra lutar contra o vilão o problema é que o vilão abre um portal pra viajar pra não sei pra onde no tempo e ao viajar pra década de 70 ele se junta com o vilgax e faz uma fazeria com o vilgax mais jovem um vilgax que nunca chegou a ver o Tennyson e porra né contra o tempo do mal deixa eu ensinar o negócio pra tu quando tu quiser matar o Ben ou dominar o universo não se junta com esse cara o cara literalmente o segundo vilão que mais fracassou contra o Tennyson e tu é do futuro então tu já devia saber dessa merda aí mas ok depois de ser ajudado por vilgax o Malton finalmente chega não sei aonde ele queria chegar lá ele tenta fazer com que seja criado um universo inteiro a sua imagem porém entretanto todavia o Ben decidiu se sacrificar para impedir tudo isso e com o Hulk dizendo as palavras adeus Ben foi uma honra servir ao seu lado Ben morre sério mas é claro que isso não acontece com o Ben é assim mesmo quando o maluco quer se sacrificar ele não morre porque de acordo com ele o Omnitrix tem uma trava de segurança que não o deixa morrer o transformando sempre num alien que ele precisa a hora que ele precisa chamado de protagonismo o poder do protagonismo aqui é surreal ainda mais essa nova teoria do Ben meio que quebra a teoria do Asimuth de que o Ben só se transforma em alas aleatórias porque bate muito forte no relógio então quem sabe mais o próprio tem a dor do relógio ou Ben Tennyson com toda a sabedoria e poder do protagonismo essa também é uma pergunta que jamais obteremos a resposta ouviu? eu acho que o protagonismo faz a... é, pareceu um final meio incompleto mas vamos lá bom meus caros eu nunca tinha assistido o Ben 10 Omniverse em toda a minha vida e por incrível que pareça o desenho me surpreendeu muito eu realmente esperava que fosse algo ruim porque eu via muita gente falando mal muita gente dizendo que o design era feio e comparado aos outros é realmente feio mas eu também via muita gente dizendo que era cheio de aliens de merda e é realmente cheio de aliens de merda mas o que essa galera tem que entender é que o Omnitrick não é a porra de uma arma e sim um banco de dados então é claro que não vai ter um milhão de sapiens celestiais lá dentro obviamente aqui também tem muita coisa ruim e eu expressei ao longo do vídeo que pra mim são essas coisas mas o que tem que ficar claro aqui de uma vez por todas é que isso aqui tá aando luz de ser um desenho ruim então a partir de hoje eu proclamo bem 10 hominiversos como um bom desenho e quem não concordar é uma raça inferior e eu não quero raça inferior aqui eu não admito que uma criatura tão imunda fique mais um instante em minha presença é enfim o final não é tão épico e nem é tão legal mas a verdade é que esse final nem deveria ser o verdadeiro final até porque os produtores planejavam continuar mas a cartão chegou e falou não amigão vamos parar com isso aqui mesmo tá ligado de qualquer forma é isso e é o que temos essa foi a história de Ben 10 hominiversum um desenho cheio de arcos que fecham com decência a história de Ben Tennyson um moleque muito irado que marcou a vida de toda uma geração anteriormente no universo cinematográfico de Ben 10 Ben se sacrificou para derrotar um contato eu acho que esse já é a última parte que parece que eu ia falar né 23 minutos que falta agora é reboot pô eu não vi nem esse daí bom nenhuma porque como esse Ben estava perdendo cada vez mais audiência Cartoon decidiu rebutar tudo com um tom bem mais infantil bobo e idiota ou seja se você cresceu assistindo Ben 10 esperava que o personagem iria evoluir cada vez mais até chegar e se regrediu tá parecendo o Brasil até rimou e agora sim vamos ao reboot do zero do nosso querido menino Ben ah não cara mano Guilherme meu filho Guilherme quando você for assistir Ben 10 não assiste esse assiste o clássico que pô mano eu tinha esquecido do que era esse design assim mais ou menos mas em sua maioria são todos filhas filhas em que a família Tennyson luta contra ameaças lutam contra castores que andam de moto os ossinhos carinhosos isso não é piada entram em um ringue de boxe pra ganhar dinheiro com quatro braços que esconde dois braços e fica só com dois braços inclusive tem um cara lá que chama o quatro braços de tomatão e perdoe-me eu ri e uma das primeiras coisas que me chamam a atenção aqui é que diferente do desenho clássico onde o Tennyson tenta esconder sua identidade de herói aqui ele não tá nem aí até porque o que crianças sabem sobre esconder identidade né o que importa se alguém tentar matar a família dele enfim depois de uma caralhada de episódios não conectados onde o Tennyson e sua gang enfrentam muitos inimigos muitos inimigos clássicos como o Rex o doutor animal que não importa a reencarnação ou o designer esse cara não cansa de perder briga pro Benio depois também de um monte de arrotos e peidos porque claro crianças devem achar isso engraçado arroito, peido bundas aparecendo é o meu filho eu acho engraçado pra caramba quando eu faço esse som assim aí ele fica toda hora repetindo mas ele tem um ano e nove meses então é aceitável mas fala sério sabe pra caralho a coisa que a maioria dos fãs antigos tava achando tudo isso uma cagada então depois de um tempo a cartoon decidiu finalmente inserir uma história decente ao longo do final de cada temporada mas como assim decente bom aqui o Ben tá caindo na porrada com esse elefante mutante quando apanha e pensa pô eu só tenho um alien de merda no Omnitrix depois disso acredito que o Omnitrix tinha ficado triste então ele começa a apitar e transforma o Ben num fucking quimera mais conhecido como um alien da raça do Vilgax puta caraca tem que ver isso num desenho clássico né é bem foda na verdade ver o Tennyson aprendendo a usar o Vilgax transformado nesse alien o Ben não consegue dar porrada no elefante mas o problema é que depois dessa nova transformação o relógio entrou em um modo aleatório que fica trocando de aliens do nada o tempo todo logo os Tennyson vão pedir ajuda ao filho um amigo do Max que entende de tecnologia o problema de novo é que no caminho eles são atacados por esses três aliens lembra deles no Ben 10 Class então são eles mas diferente do Ben 10 Class quando os mesmos querem o relógio aqui eles querem o Gax alien do relógio mas por quê? essa é uma pergunta que agora eu te diria a resposta a coisa que depois do Ben conseguir meio que se livrar dos aliens quem aparece por aqui é o próprio Vilgax um Vilgax depois de começar a usar crack sim mas ainda assim um Vilgax que depois de dar um adibonzinho suga a metade do Gax do Ben pro Gax verdadeiro porque por algum motivo daqui a pouco obteremos a resposta uma fração do DNA do Vilgax tinha ficado preso no Omnitrix o vilão agora completo diz que vai destruir o relógio porém os aliens de antes aparecem e com a ajuda do Ben iniciam finalmente a primeira batalha decente nesse desenho qual que vai ser? essa parte até que tá interessante o design do Vilgax não tá tão feio assim se bem que ele é feio né mas sim tá o Vilgax precisa derrotar o Gax ou seja bora pro segundo round e sinceramente bem é tempo é a parte quando eu sei a mita né tá adoro bem 10 só faltou aí agora um do 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 humm humm Tanto aqui, ele virou um velho idiota, bobo e brocha. A gente devia cantar as músicas irritantes no carro, não você. Eu não aguento. Posso dar a minha opinião? Não! Você consegue imaginar o voo Max das séries na série Oro e sendo desrespeitado assim? Eu não. Enfim. Caraca. Apesar de tudo, temos até uns episódios engraçados e com tramas legalzinhas. E outra coisa que temos que entender é que não somos o público-alvo. Eu posso falar mal? Posso. Mas eu entendo que o desenho não foi feito pra mim. Entendo. No entanto, também não é porque algo é feito pra crianças que tem que ser ruim. Se formos comparar isso com uma temporada em que o Ben pensa em matar o Kevin porque o Kevin tá fazendo merda, a maioria dos episódios do Ben 10 Reboot se resumem a nada. Porque na maioria das vezes as coisas aqui nem tem peso. E isso é triste. Depois desse desabafo, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, deixa o like e se inscreve. Eu nunca peço isso, mas sei lá. E segundo, se inscreve no meu canal secundário. Lá tem dois vídeos ruins sobre o Ben 10. E terceiro, vamos continuar senão esse vídeo não vai acabar nunca. Sigo. As aventuras então continuam. E depois de um episódio em que o Doutor Animal se transforma no Rat e luta contra o Vilgax, mas não dá em nada. E um episódio em que o Vilgax tenta pegar gentilmente o Omnitrix do Ben. Porque ele diz que o Ben vai liberar um novo alien que vai destruir o planeta. E o Ben realmente libera esse novo alien e realmente começa a destruir o planeta. E até pensa em realmente dar o Omnitrix. E se eu machucar você ou o vovô? Acho que talvez seja melhor mesmo entregar o relógio. É, não é o dubladores não. O que eu me lembro clássico. Descobrimos que isso era uma faça do Gax pra pegar o relógio. E esse novo alien chamado Rocha Chocante ou alguma coisa assim não ia destruir coisa nenhuma. E por fim, com a ajuda dele, o Ben consegue novamente mandar o povo pra longe. Em seguida, as aventuras continuam. E depois de uns episódios legais, com ensinamentos legais, que são a minoria. E outros episódios bem ruins, que nem sequer importam pra história, que são a maioria. Quem aparece por aqui é a Feiticeira. E além de estar com esse design é um tanto quanto questionável. Nem dá pra saber se ela é uma criança, uma adulta ou um adolescente. Então, sem dúvida. Eu acho que é adolescente, tem penteola ali. Aí quem fez tentar matar... Matar. Será que alguém mata nesse desenho? A Encantriz já tá matado, bem porque a Gwen zoou com a cara do Michael Monestar. E a Encantriz é afim desse cara. O que importa é que depois a Encantriz se dá conta de que o Michael é um bobão. E depois, ela mesmo derrota ele. Episódio chato para um caralho. Depois quem retorna aqui é o próprio Vilgax. Que novamente, vem atrás do Omnitrix, é derrotado pelo Ben. E o Benio manda pra ele uma frase que eu sempre quis mandar em toda a minha vida. Qual? A coisa é que pra derrotar o polvão dessa vez, o Ben seguiu a voz que ele tinha na cabeça. Mas o problema é que, de acordo com o Gax, essa voz não é a fonte de um novo poder. Sim, algo que irá destruir o nosso menino Benio. Ademais, a cena em que os Tennissons decidem o que fazer com o Gax é bem engraçada. É tanta merda que quando fazem esses episódios especiais, vale a pena mencionar cada cena, tá ligado? Podemos entregar ele pra polícia. Tá que pariu. Duvido que tenha uma prisão na Terra pra segurá-lo. Não podemos botar ele na equipe. Enfim, essas vozes aparecem geralmente quando o Tennissons se transforma nesse novo Alien. E transformado nesse novo Alien, ele dormindo, constrói sem querer essa máquina que meio que chama o exército da raça desse Alien pra destruir a Terra. E novamente, a cena em que os Tennissons saltam porque tem o que fazer com o Gax também é muito boa. O Vilgax é nosso inimigo. Esses fulminis são inimigos também. Mas também são inimigos do Vilgax. E o inimigo do seu inimigo é... Meu... O inimigo? É, e o Vilgax então vem no Omnitrix pra tentar impedir essa invasão. E lá dentro, eles enfrentam um monte de choques rochosos, passam por umas armadilhas e desafios, e acabam finalmente encontrando o exército de aliens do mal. E também encontram uma das faces do Ben que tava meio que ligado a Ultra-T, que revela que tudo isso tá acontecendo porque em uma das brigas de Ben e Vilgax, o relógio acabou ficando descontrolado e todo cagado. Enfim, o que importa é que os aliens invadem o planeta através do Omnitrix. Então, vendo essa cagada, a galera que tá lá dentro tenta impedir, o Vilgax acaba entrando em uma dimensão alternativa, e a galera que tá lá fora também entra lá dentro pra tentar participar da... Man, que bagunça, mano. A coisa é que lá dentro, os Tênis só se transformam em aliens, porque só o Ben poderia se transformar em aliens, mas como os Tênis são da ação da família e tem praticamente o mesmo sangue do Ben, eles se transformam em aliens. Juntos impedem a invasão e derrotam o exército. E o Vilgax, cadê? Bom, não sei, porque agora a história continua na terceira temporada. Nessa temporada, o Omnitrix libera pro Ben alguns novos aliens, incluindo o Rat, que isso é legal, porque o Rat é o Rat, e o Rat vai te mandar a real. Porém, a maioria das histórias ainda continuam sem peso na história, e isso não é legal. Em uma dessas histórias, quem aparece é o Kevin, que é o Kevin. Onde ele e o Ben não se conheciam, aqui eles se conhecem, pois o Kevin era o bully do Ben na escola. Eles estudavam juntos e o Ben era um bobão. Logo, o Ben, se achando fodão, tenta dar uma pavora no Kevin. Mas pasme, meus amigos, pois aqui o Kevin também tem um Omnitrix. Ih, rapaz. Bom, ele sonhou com o Omnitrix e fez o Omnitrix. Eu nunca vi explicação mais cagada e ridícula do que essa. Ainda bem que eles complementam e consertam isso depois. A coisa é que essa briga entre os dois não dá em nada. Porque depois, eles passam mais um monte de episódios brigando pra ver quem é mais curtida no YouTube. Depois pra ver quem é melhor na batalha de Rap, porque por algum motivo, alguém achou que seria uma boa ideia fazer isso. Que ideia fantástica. E aí, passam-se mais uma porrada de episódios ruins, incluindo um em que eles até tiram sarro com bem ideia e supremacia alienígena. Sério? É, acho que eles acham esse bem criança que grita o tempo todo legal. O que importa é que finalmente chegamos na reta final da terceira temporada. Onde o vilão é o Cavaleiro Eterno. Sim, não os Cavaleiros Eternos como nos Ben 10 anteriores. E sim, o Cavaleiro Eterno. Aham, só tem um. Tá uma caralhada de inimigos do Ben, incluindo o Ben que se junta a ele porque... Porque o vovô e a Gwen não confiam em mim. O quê? O que que isso quer dizer? Sim, por essa merda que não faz sentido algum. Entendi foi nada. E enquanto isso, Gwen, Vomax e Phil vão tentar descobrir e impedir a turminha do Cavaleiro Eterno. Quem é esse Phil mesmo? Eu até me perdi já, mano. É amigo da família? Eu já tenho uma coisinha perfeita. É esse professor de História ou de Humanas, sei lá. Tá aqui. Mas eu... Está um lixo. Sim, é com isso que eles vão tentar impedir. Porque, claro, primeiro que faz todo o sentido do mundo o Ben se juntar aos vilões sabendo que eles são do mal. E segundo, faz todo o sentido do mundo também esse cara criar uma armadura pra Gwen que é uma criança. Criar pro Vomax? Não. Criar pra si próprio? Não. Criar pra qualquer outra pessoa? Não. Criar pra Gwen que é uma criança? Sim. Ademais, essa armadura tá horrorosa. Mas enfim. O Cavaleiro precisou dessa galera pra criar esse portal. Mas aí, a família Tennyson chega pra impedir e o Cavaleiro fala. Querem provar que servem pra alguma coisa? Matem eles. E ok. O que os bens anteriores fariam nessa situação? Provavelmente tentariam impedir. Porque família, acima de tudo. Pelo menos é isso que eu acho que os bens das séries anteriores pensavam. Mas o que o Ben Sequelado do Ben 10 Reboot fala? Eu não preciso mais de vocês. Mas tá. Esse portal é um portal do tempo. E o plano do Cavaleiro é viajar pra várias épocas diferentes no passado. Pra impedir que a Terra tenha entrado em contato com alguma tecnologia alienígena ou alienígenas. E depois de ouvir o plano, o Ben Sequelado manda essa. Ó moleque cabeçudo do caralho. Se tu sempre soube que esse cara era do mal, por que tu aceitou ajudar ele pra início de conversa? Né? Eu já tô de saco cheio de assistir isso. Porque a maioria dos episódios e tramas aqui são medíocres, patéticas e ridículas. Assim como o final dessa terceira temporada. Porque o que acontece é o seguinte, eles começam a brigar, o Kevin e o Cavaleiro Eterno acabam ficando presos no passado. Mas na aventura de Ben e o Sequelado, sua turma continuam na quarta e, graças a Deus, última temporada. Tem até quarta temporada, sério? Nossa, é agora que eles vão colocar tramas de viagens no tempo, encanadores e etc. Mas não, eles não colocam. Eles apenas trazem o Kevin de volta sem explicação alguma. E começam mais uma sequência de episódios ruins. Outra coisa que eu ainda não falei mal, mas que vale a pena falar mal, é sobre uma coisa chamada lógica. Porque eu não sei se vocês sabem, mas é bom que num desenho tem lógica. Acho que tu tá falando isso, craque. Bom, primeiro porque não importa se o Ben tá no Japão ou em Roma. Os mesmos vilões sempre aparecem por lá. E isso não faz o menor sentido. E segundo, porque não importa quantas vezes o Ben derrote e prenda o mesmo vilão. Ele sempre aparece em algum outro episódio. E isso também não faz o menor sentido. O que realmente importa é que finalmente chegamos na season finale. O final do Ben 10 reboot. Mas antes vale a pena mencionar que temos aqui alguns episódios barra filmes especiais. O primeiro é chamado de Ben 10 contra o Universo. E nele, vemos que tem um asteroide vindo em direção à Terra. E aí, o Ben vai tentar impedir e acaba ficando preso num espaço. Num espaço, ele é capturado pelo exército dos aliens sapos. Pois os aliens sapos acham que ele é o Vilgax e o mandam para o nulificador. Pô, muito igual. Muito igual o Vilgax. A ela é o próprio Vilgax. E o que o Vilgax quer? O Onitrix. Nada mais, nada menos do que o relógio do Kevin. Pois não foi com o sonho que o Kevin o construiu. Foi com visões e instruções enviadas a ele através dos sonhos pelo próprio Vilgax. Por que ele precisou entrar nos sonhos do Kevin para o Kevin construir o relógio? Bom, essa é uma pergunta que jamais obteremos a resposta, entendeu? Em paralelo a isso na nulidade, Ben conhece Azimuth. Que humilha ele o chamando de larva e toma o Onitrix de volta. Aqui o Azimuth conta pra gente um pouco mais sobre a história do Vilgax. Ele diz que no passado o Vilgax foi o seu aprendiz, mas se voltou contra ele e tomou o Onitrix com o objetivo de governar o mundo. Vendo que sua invenção estava sendo usada pra isso, o Massacinzenta tomou o relógio do Vilgax e tirou metade de suas forças, prendendo parte de seu DNA no Onitrix. Então lembra daquele Vilgax cracudo que apareceu no final da primeira temporada? Então, foi por isso que ele estava daquele jeito. Logo depois de acabar, entre aspas, com o Vilgax, o Azimuth decidiu enviar o relógio para um dos planetas menos inteligentes que ele encontrou. A Terra. Ou seja, a Terra. Faz sentido? Não, porque quanto mais burro o planeta, mais perigoso ele com o poder do Onitrix. Mas o que é que eu posso fazer, né? Essa história toda muda muita coisa dos Ben 10 anteriores, das séries anteriores. Mas eu vou dizer que ficou ruim? Não, porque não ficou. Na verdade, é uma história muito boa e aceitável. A coisa é que depois de um papinho sobre sacrifício, o Ben consegue provar seu valor e então o Azimuth decide devolver o relógio. Enquanto isso, na Terra, o Vilgax consegue tomar o relógio do Kevin. Então ele começa a tocar o terror, o Kevin até tenta deter, mas não consegue. E por fim, o Ben chega de última hora pra grande batalha final. Adoro, mano. O sonoro é maravilhosíssimo. Esse gigante tá baixinho. Um cara de criança. Seria atacado por uma ameaça alienígena chamada Xerge. Logo alguém vai procurar pelo Ben. Mas o problema é que nesse futuro, o Ben acidentalmente engoliu bala de canhão e ficou desse jeito. Não, tô brincando. Eu só não podia perder a piada. A coisa é que nesse futuro, o Ben é um fracassado. Um fracassado que vive isolado de tudo e de todos. Porque fica meio que subjetivo que nesse futuro ele fugiu e por isso o Vumax morreu. Se os criadores tivessem coragem de deixar isso bem mais claro, seria muito foda. Porque penso quão pesada a consciência desse cara deve estar. Bom, o que importa é que como esse Ben tá meio fraco, ele vai pro passado buscar o Ben mais jovem. Para juntos, eles deterem essa ameaça. Então, a porradaria começa. Diga-se de passagem, não é tão legal. Na verdade, é bem ruimzinha. E por fim, eles vencem. E o Ben do futuro tem o seu grande arco de redenção. Enfim, seguimos para o final, final, final. E emagrece, né? E termina decentemente nesse desenho que como um todo não foi tão decente. Enfim, o episódio começa com Ben e Max meio deprimidos em volta de uma fogueira. Quando de repente, são atacados por um sapin celestial que tem vários... Ah, essa parte eu acho que eu lembro lá do... Logo, o Ben tenta revidar, mas falha. E o Max, pra tentar salvar o Neto, ataca o Alien com um pedaço de pau. Apenas. A coisa é que de qualquer forma, eles perdem. E o Alien do mal, rouba o Omnitrix do Ben. Segundos depois, quem aparece através de um portal é um Max de outro universo. Que ajuda esses dois com os ferimentos e diz que provavelmente esse Ben nunca mais verá o Omnitrix. Logo, esse Max meio que anota que mais uma vez um Ben foi atacado. E que o Alien X conseguiu outro relógio. E a única coisa que o conforta, é que dessa vez, esse Ben pôde sobreviver. Diferente de alguns outros, que além de perderem o Omnitrix, perderam também a vida. Ou seja, meus amigos, vocês tem noção do que foi que aconteceu com esse Max? Exato. Acho que isso é com certeza a coisa mais triste que eu já vi em Ben 10. Bom, não há tempo para tristezas. Pois logo partimos para o universo do Ben do Reboot. Ou seja, aquele Ben que foi atacado anteriormente, é de outro universo. E esse agora, é o Ben que estávamos acompanhando anteriormente. Logo, esse Ben também é atacado pelo Alien X. Que facilmente quebra ele na porrada, mas felizmente os nossos heróis conseguem escapar. Depois quem aparece é o Max da outra realidade. Que finalmente explica o propósito do Alien X. É, eu tô ligado que esse Alien X aí é mais fraco. Ela tá nada mais, nada menos do que todos os Omnitrix de todos os multiversos. Então ele aparece por lá, inicia outra batalha contra o Tennyson. Batalha essa que até faz com que o Alien X se esforce um pouco mais. Mas no final, dá na mesma. Porque Ben perde a batalha e perde também o Omnitrix. Logo após isso, outro portal dimensional é aberto. E quem sai desse portal é outro Ben. Nada mais, nada menos do que o Ben de Força Alienígena. Legal. Nada mais, uma coisa que me chama bastante atenção aqui. É que eu sempre pensei que esse vô Max Brocha do Ben Dei Reboot. Nunca tenha nem sequer ouvido falar dos encanadores. Porém, entretanto, todavia... Sim, por essa reação deu pra perceber que ele também é um encanador. O que pra mim não faz tanto sentido. Porque ao longo de toda a série, ele não demonstrou nenhuma habilidade especial pra gente. Ademais, também tá dando mó trabalhão na gente dar essas cenas. Porque até o momento esse episódio final não foi dublado. Então se tu não deixou o like e ainda não se inscreveu no canal, faz isso aí, cara. É de graça. E tu vai estar me ajudando pra caramba. É isso aí. Bom, logo a equipe se separa novamente. E enquanto o Max da outra realidade vai tentar encontrar outros bens, esse Ben do Força Alienígena vai tentar segurar o Alien X por mais tempo. Quando o Sapien aparece, esse Ben até consegue segurar ele por um tempo. Porém, ele também perde. E em um ato totalmente inesperado, o Alien X pega o Ben do Reboot e decide matá-lo. E quando tudo estava indo de mal a pior, outro portal se abre e quem aparece novamente é o Max e outro Ben. Dessa vez, um Ben com o Super Omnitrix. Logo a porradaria começa novamente. E enquanto esses dois bens estão caindo na porrada com o Alien X, o Ben do Reboot está atrás de outros bens. A coisa que, de qualquer forma, esses dois bens não dão conta do recado. E uma coisa que eu odiei é que o Ben que tem o Super Omnitrix nem se transforma em um Alien Supremo. Então pra que tu fui aparecer com essa bens aí, caralho? Mas enfim, quando o Alien do Mal está quase derrotando esses dois, adivinhe só. Aí vem mais galerinha de Ben 10. Sim, Ben Clássico, Gwen 10, Reboot e Omniverse. Que junto aos outros bens, as várias faças de mim, iniciam a grande batalha final. Mas você vê que esse Alien X é o mais fraco, parece, né? Mas os bens sozinhos eles não conseguem. Tem que se juntar com vários pra poder vencer. Mesmo esse daí, se é o Alien X fraco, o Alien X ainda é brabo, mano. Ó. É, tem que botar de Naruto também, que senão a galerinha fanboyola do... Fanboy do Naruto, né, fica louca, né? Por fim, o Alien X perde. E no final, descobrimos que ele é nada mais, nada menos e nada mais do que... Ah, ok, chega. Na verdade, esse Alien X é um Ben. Um Ben que conta que no passado estava em uma batalha com o Vilgax. Eu não lembro agora dessa próxima. Eu vi um semelhante para o céu, eu esqueci disso. Mas de qualquer forma, eles foram ajudar e acabaram morrendo. Nosso menino Ben depois disso ficou revoltado. Então ele se transforma no Alien X, derrota o Vilgax de uma vez e para sempre. E por perder tudo, decide viajar entre dimensões e fazer com que os outros bens também percam tudo. Ok, primeiro, se tu queria isso, por que foi que tu decidiu deixar o Ben do Reboot vivo ao invés de matá-lo? Segundo, por que o teu Alien X é tão fraco? Terceiro, por que o Ben do Homem-Universo não se transforma no Alien X para lutar contra o Alien X? Né? Meus caros, são algumas das perguntas que jamais, ouviu? Jamais obteremos a resposta. Bom, no final, o Vilmax da Outra Realidade decide levar o Ben adulto para pagar pelos seus crimes e diz que depois vai dar a ele uma segunda chance. Pois, apesar de tudo, o Max ainda o considera como família. Fim. Considerações finais. Ben 10 Reboot como um todo é um desenho ruim. Mas, em poucos momentos, é um desenho até que bom. Eu recomendaria alguém assistir? Não. Então, até a semana que vem. Aí, você já viu um novo vídeo? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Vou usar esse meme aí. Bom, gente. É isso. Não, é... É bom. O que eu falo depois do que eu acabei de ver? Duas horas e meia de vídeo. Eu gosto de Ben 10 pra caraca, mas esses últimos aí, mano, não é pra mim, tá ligado? Principalmente esse último Reboot aí. Puts, que parola. De peido e arroz, eu basta eu aqui em casa quando eu como alguma coisa. Inclusive, minha mãe vai fazer uma pincel aqui a porta com a esposa também. Então, eu vou me preparar pra encher o bucho. Né? Porque hoje é sábado. Eu tô gravando esse vídeo no sábado. E hoje é dia do podre. Ou seja, eu posso comer qualquer merda, tá ligado? Mas durante a semana eu tenho que fazer dieta e fazer exercícios. Mas hoje eu vou me esbaldar. Então é isso. É isso. Terminou. Acabou. O vídeo foi muito bom. Tá de parabéns pro Clark aí. Eu gosto muito da narração dele e das palavras que ele faz. O sotaque da reforma dele é bem legal. E tal. E, mano, esse Ben 10 aí, o último do Reboot, é um bem que, se possível, eu não vou deixar meu filho ver. Mas se ele quiser ver, faz o quê? Eu não tenho como impedir de criança ver merda, né? Na verdade, tem. Se eu botar a internet aqui sem pagar a internet, então... Mas o brabo é que eu vou ficar sem internet também. Eu não vou poder postar vídeo pra vocês. Então eu vou ter que dar um outro jeito. Né? Sei lá. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo do Negão, tá bom? Vou ficando por aqui. E, caraca, já são 2 horas e 39 aqui pra mim de vídeo. Mas, bom, obviamente, editando vai ficar bem menos assim, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? O link desse vídeo do canal do Clark estará na descrição, tá bom? E é isso. Até a próxima. Só guarda o meu vídeo do Negão. E... Ah, opa. Quase que eu esqueço. Agradeço aos membros do canal que têm apoiado o trabalho do Negão diretamente pra me dar ânimo pra trazer vídeos pra você todos os dias. E assim é legal ser o meu e o nosso dia, tá bom? Muito obrigado. E, é claro, a galera também da Twitch, que também me ajuda para um caramba lá. A galera que é inscrita lá e me acompanha. Inclusive, o pessoal tá aparecendo aqui agora nos comentários aqui, ó. Brigadão. E, é claro, você que é inscrito, pô. Você que é inscrito do canal também, quer me ajudar pra caraca aí. Só deixar seu like, compartilhar nos comentários também. Muito obrigado e valeu. Bom, ficou no Brasil aqui. Só guardem mais vídeos. Até a próxima. E... Valeu, bai. Hum. 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 Ah, Natália, te amo. Hum. Alexandre e Maria BAAAAAAA